Sejam todos bem-vindos, né? A ideia é a gente seguir essa pauta curta para a gente tentar chegar no final e construir uma agenda conjunta para o programa. Vou pedir para todo mundo, por gentileza, escrever no chat o nome, a região de onde vem o estado. Isso é o mais importante, porque aqui a ideia não é instituição, é o estado, né? Então, aí vocês põem a formação, que aí se mora em alguma unidade de conservação, se quiser fazer algum comentário, moro do lado do Jaraguá, moro na reserva do Junca, fica à vontade, mas vocês vão fazer isso na apresentação de cada um. Aí a ideia, depois que o nosso presidente, o Dr. Cleiton, vai se apresentar agora para vocês, e depois eu fazer uma apresentação dos resultados do programa, o que o programa fez até agora, e a gente depois tentar construir uma agenda, certo? Então, eu vou passar a palavra aí para o Cleiton, nosso presidente aí, mentor, e ele vai dar continuidade de fazer a apresentação dele. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo essa primeira turma formal aí do programa de jovens da reserva. O Leis depois vai também fazer um pequeno histórico aí, que envolve a criação formal desse programa agora, porque a reserva da biosfera, claro, trabalha com jovens desde que foi criada, mas agora a gente está, então, formalizando, estruturando o programa. Então, agora, essa estruturação tem, claro, uma série de premissas aí, uma série de diretrizes, mas cabe a vocês estruturarem o programa a partir da visão de vocês dentro da missão da reserva, tá ok? Então, esse é um primeiro ponto que eu queria marcar, que, assim, o programa vai ser tanto melhor quanto melhor vocês o estruturarem, certo? E a gente confia muito aí na perspectiva de todos vocês nessa construção aí conjunta. O segundo ponto aí que eu queria colocar, eu fiz uma apresentação aí, um pouquinho longa, mas para dar um panorama geral, para dar uma plataforma comum aí para o pessoal sobre o programa MAB, sobre a reserva da biosfera da Mata Atlântica, um pouquinho sobre a Mata Atlântica, quer dizer, que é o nosso, que são os nossos assuntos centrais, né? E, mas vocês fiquem à vontade tanto para, se quiser, no meio da coisa também escrever no chat, fazer pergunta, pode ser como a gente fica depois à disposição também para ir tirando dúvidas, e isso é importante agora, né? E com certeza ainda vai ter muitas dúvidas, e a gente vai conversar também várias vezes, mas, então fica desde já, aí assim, não entendam como uma palestra separada, mas sim como um momento de interação aí, que pode, durante a própria colocação, vocês perguntarem, tá? Então, fica uma conversa, estruturada, mas é uma conversa, não uma palestra, tá bom? Então, eu queria ver aí, o Robert pode colocar a apresentação, Robert? Bom, então, a primeira coisa aí, assim, começa justamente com esse mapa aí do Google Earth, nós estamos falando de uma área que é muito grande, e o que está aí marcado no mapa do Brasil é a área da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que envolve aí os 17 estados onde tem Mata Atlântica no Brasil, e que tem todo um zoneamento, e a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Então, eu vou passando meio rápido em algumas coisas, outras me atento mais, mas fiquem à vontade para perguntar, pode ter pergunta no chat, mas também pode levantar a mão aí, etc., e falar, tá ok? Próximo. Mata Atlântica, então, só lembrando, nós estamos falando de um mosaico de ecossistemas, né? Nós estamos falando de uma mata que é uma coisa só, é uma área muito grande, é um dos biomas do planeta que tem uma grande diversidade, não só de espécies, mas de ecossistemas, né? E a distribuição norte-sul e leste-oeste da Mata Atlântica é muito grande, e aí nós temos áreas de beira-mar, temos áreas de interior, a Mata Atlântica é basicamente brasileira, mas também tem avanças sobre território no Paraguai e na Argentina e alguns ecossistemas associados aí à Mata Atlântica também no Uruguai, e tem áreas de montanhas, tem áreas de grandes planícies, ou seja, ela tem uma diversidade muito grande de paisagens e de ecossistemas, né? Então, isso é uma das características que faz com que ela seja uma das mais importantes florestas em todo o mundo, né? E, infelizmente, muito destruído, mas considerando, assim, o seu grande tamanho, ainda temos bastante Mata Atlântica em termos absolutos, embora muito fragmentada, então é importante entender que este é o nosso ambiente de trabalho com a sua grande diversidade. Posso... E uma das coisas que é marcante nela é a questão da biodiversidade, né? Não só dos ecossistemas aí, mas na questão de espécies, e aí eu pus aqui destacando algumas coisas, que tem um recorde mundial, inclusive, de espécies de árvore por hectare, né? Lá no sul da Bahia e norte do Espírito Santo, por exemplo, com áreas, assim, um hectare, que a gente não vai dizer, de referência para a área de um campo de futebol, com mais de 450 espécies de árvores, nem a de plantas, não está contado aí as promélias, as orquídeas, os cipós, os arbustos, nada, só de árvores. Isso é muito mais do que existe em grande parte dos países. O país inteiro, às vezes, não tem essa quantidade de espécies, né? E, agora, e essa grande diversidade também reflete numa outra coisa que é muitos endemismos chamados. Quer dizer, tem espécies, tanto de plantas quanto de animais, que só existem na Mata Atlântica, e mesmo dentro da Mata Atlântica, só em alguns lugares. Quer dizer, a floresta atlântica no Ceará é diferente da floresta atlântica no Rio Grande do Sul, certo? Então, quando a gente fala assim, está destruída, muita coisa e tal, assim, a gente tem 12%, é muito importante você conservar áreas de todos esses variados ecossistemas dessas diferentes espécies que tem. Quer dizer, não bastava conservar tudo em São Paulo, o que fosse, e falar, e aí nós temos uma amostragem. Não, tem que estar Pernambuco, tem que estar Rio Grande do Sul, tem que estar Santa Catarina, Minas Gerais, etc. Por quê? Porque lá tem composições diferentes, tem espécies diferentes, tem, inclusive, também os ecótolos com outros biomas, né? Às vezes tem a área que é a Mata Atlântica, está interintegrada, assim, com o Cerrado, com Catinga mesmo, com Pampa e assim por diante, tá? Então, é importante falar que nós estamos, marcar aí que nós estamos trabalhando com uma grande complexidade, né? E a gente precisa pensar dentro dessa complexidade aí, e é muito importante o trabalho de cada lugar, por isso que é importante pensar em rede, no caso, rede do sistema de gestão, rede de jovens, rede de postos avançados, ou seja, que cada um atua em um pedaço da Mata Atlântica que é diferente do outro, embora seja um grande e único bioma, tá? E, infelizmente, mais de 70% das espécies, tanto de flora quanto de fauna, ameaçadas de gestão no Brasil são na Mata Atlântica, porque a história nos explica isso. Pode passar. E a gente fala muito da diversidade biológica, mas também é fundamental entender que tem uma sócio-diversidade muito grande, né? Tem uma diversidade de culturas muito grande na Mata Atlântica. Por sinal, a maior diversidade de cultura do Brasil está na Mata Atlântica. A história do Brasil se construiu em grande parte nesse idioma. Aqui mora dois terços da população brasileira, certo? São quase 145 milhões de pessoas. Então, e aqui está concentrado muitas etnias também, às vezes se fala da questão dos indígenas mais para a Amazônia, etc., mas nós temos muitas etnias indígenas na Mata Atlântica. Nós temos a maior concentração de quilombos do Brasil que está na Amara da Mata Atlântica, as comunidades caissaras, etc., e muitas culturas que são derivadas aí, naturalizadas, digamos assim, por causa da grande migração também que teve pela região. E também nenhum outro bioma recebeu tantos imigrantes do resto do mundo, certo? Da Europa, da Ásia, tal aí. Então, ou seja, é um conjunto, um mosaico muito rico, muito diversificado, de culturas e de formas de relacionamento com a natureza, com a paisagem e entre si. Tá bom? Pode passar. E também na Mata Atlântica é que está 70% do produto interno bruto do Brasil. Precisamos falar, às vezes, na economia aí, vem logo o agronegócio, concentrado mais no Cerrado, na zona das grandes plantações do Brasil, etc., mas na Mata Atlântica está a mais diversificada. diversificada a economia do Brasil e, por razões óbvias, é onde concentra, inclusive, a grande parte da população, das atividades, etc., e por razões históricas também. Então, na Mata Atlântica nós temos representação de tudo que existe no Brasil do ponto de vista econômico, na agricultura, na pecuária, no extrativismo, na indústria, nos serviços, no turismo e assim por diante. Então, também é importante entender que é todas essas complexidades que a gente tem que mexer e, se não se entende isso, às vezes, você acaba não conseguindo atuar pensando que são coisas simples. Você pode atuar em cima de coisas focalizadas, mas você tem que entender que o contexto é complexo e, então, precisa pensar também em políticas públicas, certo? Precisa pensar em educação, precisa pensar em valorização da cultura, de inclusão dessa diversidade de comunidades que nós temos e assim por diante, e tem que negociar também, certo? Então, é uma grande negociação que se tem que fazer e isso é uma das características das reservas da biosfera que tenta pôr junto, quer dizer, não é assim, não é só um segmento, não é só ONGs, não é só governos, não é só empresas, não é só órgãos ambientais, etc. Justamente, a grande diferença da reserva da biosfera, da grande rede, é esse papel de articulação, de permitir que haja o diálogo, a busca de consenso, um aprender com o outro e tentar pensar simultaneamente na questão da conservação, do desenvolvimento e do conhecimento, certo? Esses são os três pilares do programa MAB da Unesco e poucos lugares no mundo exigem tanto que isso seja pensado assim, articulado. Pode passar. Bom, e a história da Mata Atlântica, infelizmente, conta um tipo de desenvolvimento predatório que caracterizou o Brasil e que, infelizmente, muito infelizmente, ainda caracteriza, em especial dos dias de hoje, nós estamos vivendo aí uma situação onde, no caso, em especial do governo federal, uma visão totalmente equivocada, uma visão que é do século XIX ainda, nem chegou no século XX, certo? De retrocesso no ponto de vista social, ambiental, cultural, etc. E essas coisas têm reflete. E esse tipo de visão que é o crescimento, não é desenvolvimento, é o crescimento a qualquer preço, certo? Pensando só no presente, só no imediatismo e só no lucro de alguns distribuindo o prejuízo para a sociedade, que levou a esse tipo de destruição da Mata Atlântica, e que aí você vê esses mapinhas aí, no caso do Estado de São Paulo, que contam uma história muito triste. Então, só um comentário aí que o último mapinha, esses mapinhas foram feitos, são alguns pesquisadores, o Instituto Florestal, etc., fizeram em 1975. E simplesmente lançar depois esses mapas, sair um jornal, foi capa de Estadão, essas coisas e tal, ajudou muito a pensar e na luta que se fez para o movimento da Mata Atlântica, em defesa da Mata Atlântica. Mas o mapinha último, de 73, o penúltimo aí, na listinha, ele mostrava ainda uma situação que era um levantamento. O de 2000 era a perspectiva de como estaria no ano 2000. E aí, mas felizmente, hoje nós não chegamos naquilo que era a previsão do ano 2000. A situação é melhor em São Paulo do que o que estava previsto. Por quê? Porque houve um movimento que envolveu muita gente, muitas instituições, em defesa da Mata Atlântica. Então, não só para diminuir o ritmo de devastação que vinha, isso nos anos 70, principalmente 80 e 90, com um movimento pró-Mata Atlântica, que gerou a Fundação SOS Mata Atlântica, gerou a rede de óleos da Mata Atlântica, gerou a reserva da biosfera da Mata Atlântica, depois o pacto pela restauração da Mata Atlântica e assim por diante. Ou seja, tem aí uma rede que integra vários atores, com vários focos, e que a reserva da biosfera da Mata Atlântica é ao mesmo tempo produto desse movimento e é um agente muito importante desse movimento, certo? É um protagonista dentro disso. Pode passar. Aqui, só lembrando assim, por que destruiu tanto, tem três eixos em especial. Primeiro, a exploração predatória dos recursos florestais. Esse mapinha que vocês veem aí à esquerda, embaixo, que aparece, que é ainda do século XVI, certo? Que lhes reporta a questão do corte do pau-brasil, que foi a primeira commodity brasileira, hoje é soja, etc. Mas o pau-brasil foi aqui, tinha muito na Mata Atlântica, tinha vários nomes, basicamente do Rio de Janeiro até a região nordeste, em especial Pernambuco, tinha muito também, Bahia, essa região toda. E o que acontece? Ele tinha grande valor, principalmente pela questão de usar para tintura, quando vocês veem aqueles assim, imperador, tal, que tem um manto, vermelho, tipo, aparece, até o Napoleão tem um desses grandes manto vermelhos, aquele vermelho era tinta de pau-brasil. A madeira também é muito importante em si, e por sinal, a madeira até hoje sempre foi mais importante para a produção de instrumentos musicais, os arcos de violino dos melhores orquestras e violoncelistas e violinistas do mundo é feito de pau-brasil até hoje, é só o pau-brasil que é usado para isso. Então, tem muitos usos, na verdade, mas era uma madeira muito cara, então, exploraram, exploraram, e em pouco mais de 20 anos depois que começou a exploração, já estavam ameaçados de... Ou seja, essa história, infelizmente, aconteceu para o pau-brasil e foi acontecendo e continua acontecendo, vai trocando espécies. Aí uma chega até quase a extinção, mas vocês veem aqui do lado a araucária, que era gigantesca a araucária também no Brasil, principalmente de São Paulo para o sul, e aí teve uma devastação brutal, tem menos de 3% do que sobrou de araucária e continuam desmatando. Com palmito e com caviúna, com jacarandá, ou seja, a gente foi trocando as espécies, mas continua um processo predatório em cima dos nossos recursos florestais em vez de pensar o manejo. Isso vale também para a faula. Pode seguir. Outro é a agricultura e pecuária extensiva, que indiscutivelmente foi o que mais destruiu a Mata Atlântica. Então, basicamente, a nossa agricultura cria o quê? O solo, com o sol e um solo rico e com bastante água, etc., fértil, e a floresta que estava em cima, o que faz? Ranca a floresta, ela está atrapalhando, e vamos plantar toda a nossa agricultura essencialmente exótica, certo? Se for pensar tudo, claro que não é assim, não é um ah, não devemos ter coisa de fora, devemos ter coisa de fora, mas devemos também valorizar as coisas que nós temos na ativa, no dia passado. E aí, está falando questão de obras de infraestrutura e urbanização. Isso também destruiu muito a Mata Atlântica. E aí, eu só tinha perguntado, acho que então estava sem som aí, se alguém sabia onde que era essa foto embaixo. Não? Represa Guarapiranga. Foi a Billings. Você não vale, você conhece. Mas é isso mesmo. Então, na área da Represa de Guarapiranga, de onde vem a maior parte da água potável de São Paulo, certo? que deveria teoricamente estar todo protegido, a área de manancial, tem lei, tem tudo. Mas isso daí mostra muitas coisas ao mesmo tempo nessa foto. Primeiro, o impacto ambiental. Segundo, o impacto social que falta faz as políticas públicas serem bem implementadas. A relação que vive que vive em um lugar que é muito bonito, mas sem condições nenhuma. Não tem serviço urbano, não tem área verde, não tem... Falta tudo para essa população. Ou seja, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, isso é uma situação extremamente grave e com efeito para essa população direta que mora aí, que às vezes são, grande parte são invasões que são às vezes com omissão ou com participação, às vezes, de gente do poder público, com milícias, muito claramente vão lá, ocupam áreas e põem para vender e ao mesmo tempo sem nenhuma melhoria de vida, qualidade de vida para as pessoas, porque não está dentro de um planejamento nem nada. E aí, você tem nos... Assim como você tem a situação de comunidades pobres, você tem de ricos, você vai de Santa Catarina e nos morros de Santa Catarina estão ocupados o quê? De mansões, certo? Não é de favela, certo? Sem opção ou coisa, não. ou seja, nos extremos da sociedade, não é uma questão localizada, é nos extremos da sociedade você encontra o mesmo tipo de problema. Isso quer dizer que falta política pública, falta gestão governamental, falta também questão de cultura e que tem aí por trás disso tudo uma ganância muito grande, certo? então lembrar que nós estamos num país capitalista, periférico, muita coisa, infelizmente, mas então agora precisa-se discutir, quando fala de conservação, tem que falar, tem que discutir desenvolvimento, certo? Então, é que modelo de desenvolvimento você tem, certo? E aqui, a esquerda em cima, para chamar atenção em cima de uma coisa que é o seguinte, durante muito tempo, inclusive, tem as coisas do INCRA, de registro das terras, etc., você tinha uma propriedade no interior, uma mata, e aí aquilo vinha escrito, digamos, você tinha 10 hectares, 8 hectares dessa coisa era mata, então aquilo era taxado e custava mais caro, porque era considerado área improdutiva, certo? Isso, até 20 anos atrás agora, oficialmente declarado terra improdutiva, certo? Ou seja, como se aquela floresta não estivesse prestando nenhum serviço ambiental, econômico, etc., para a sociedade. E o que o cara tinha que fazer? Tinha que ir lá e desmatar, ou seja, era política de governo promover o desmatamento, certo? E para mostrar a posse, etc., etc., e a mesma coisa e o governo ainda também fazer o seguinte, vou fazer uma estrada, vou passar por onde? Aqui tem fazendas, ali tem cidade, ali tem uma pecuária, aqui, e ali tem uma mata, vou passar por lá, certo? Era mais barato, não tem dono e assim por dentro. Então, eu quis colocar primeiro essa parte e antes de entrar na reserva, que é um pouco essa complexidade que vocês aos poucos vão lidar também e é muito importante entender a história e mudar a história, tá bom? Vamos passando para frente agora. Bom, então, aí localizando, são 3.429 municípios, certo? 70% do PIB nacional, 145 milhões de habitantes, 17 estados, a maior parte da população brasileira está aí, na área do bioma Mata Atlântica, né? Então, é uma grande ocupação, pode passar. E aí, vamos falar de reservas da biosfera, né? Em 1971, foi criado o programa MAB, MAB é Men and Biosphere, né? Homem e Biosfera, e aqui, homem no sentido ser humano, humanidade, viu, meninas? As mulheres estão também aqui e cada vez mais. Até já teve discussão sobre isso, se o programa devia mudar de nome para ser mais ser humano e biosfera, mas aí, de qualquer jeito, é esse o sentido. Em 1974, foi definido o conceito de reservas da biosfera, né? E aí, a partir daí, começou-se a criar, pode passar, essas áreas, que são áreas prioritárias para promover, ao mesmo tempo, a concessão, o desenvolvimento sustentável, o conhecimento. E tem uma série de documentos aqui, eu só puse aí, assim, uma chamada, depois o Leís, obviamente, vai passar também para vocês terem acesso a esses documentos que são do Programa Mundial, né? Tá? Vários planos de ação e assim por diante. Pode seguir? Então, pode passar também, porque esse slide aí, ele está em três pedacinhos, assim por diante. Então, aqui eu já falei que é um território que tem um zoneamento e que você vai atuar para o desenvolvimento sustentável, conservação e o chamado apoio logístico que envolve uma série de coisas baseada em educação, pesquisa, o conhecimento científico e tradicional. Sério. Aí, toda a reserva da biosfera tem três zonas. Não vou me ater a isso, mas zona núcleo basicamente são o quê? Os parques, as estações ecológicas, ou seja, as unidades de conservação de proteção integral, certo? Ou seja, onde a prioridade tem vários usos, né? Tem, às vezes, os turísticos, etc., mas a prioridade é a conservação da flora, da fauna, da biodiversidade. Tá? Aí, a zona de amortecimento, né? Que está no entorno ou ligando duas dessas zonas núcleas, etc., são áreas onde a prioridade é você promover o desenvolvimento sustentável, certo? Então, e são áreas como, por exemplo, as unidades de conservação chamadas de uso sustentável, né? Elas, como APA, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável, etc., que estão aí, que está na legislação brasileira, né? No Sistema Nacional de Unidade de Conservação, elas fazem parte dessa zona de amortecimento, no caso da reserva da biosfera, né? Ou seja, aí é gente, atividade e conservação, tudo junto mesmo. E a zona de transição, onde estas atividades todas devem ser promovidas também, tentando ampliar essa visão de monitoramento, de educação e assim por diante. Pode passar. E a ideia, assim, no início do programa AMAB, das reservas da biosfera, é uma visão olhada para dentro, esse desenho aí à esquerda, que mostra o seguinte, por que chama a zona de amortecimento? Era para amortecer o impacto de fora para a área de dentro, era para proteger, essa figurinha que a gente chama de ovo frito na frigideira, né? tem a gema clara e a frigideira. E aí era para proteger a gema, essa era a visão. Isso mudou ao longo do tempo e hoje a gente pensa o seguinte, cada desses núcleos e a própria zona de amortecimento, elas devem ser expansivas, devem levar esse conceito, essa ideia de integração, gestão participativa integrada e conservação, desenvolvimento e conhecimento para fora, deve promover isso, não só se defender do ataque. Segue. Bom, a reserva da biosfera da Mata Atlântica, só para vocês saberem rapidamente, ela tinha esse modelo original lá do frito na frigideira e, na verdade, fizemos um grande omelete completo, certo? misto, porque envolveu quando foi começada, a gente começou a desenhar a reserva da biosfera, ela começou pequena e foi crescendo em sete etapas, né? Ou em 2019, agora foi aprovada a última etapa, a última etapa dessa reserva, envolvendo os 17 estados, mas começou pequenininho, depois a gente vai mostrar na sequência, mas envolve outros conceitos de conservação, aí também, tudo isso foi incorporado, mosaicos, massízes hidrográficas, área prioritária para a conservação e assim por diante, pode passar, e foi pensada a política de que o Brasil devia ter pelo menos uma grande reserva da biosfera para cada um dos seus grandes biomas, tá? Então, todos já têm, tem algumas áreas que são de ecótonos ou regiões biogeográficas, é o caso do Cinturão Verde de São Paulo, é o caso da Serra do Espinhaço, que aí é ecótono também de vários biomas, né, mas também não temos ainda no Pampa, temos uma ainda aqui para o tamanho da Amazônia pequena, precisa ter outras, e ainda está faltando também na zona costeira e marinha, costeira sim, nós temos, mas na zona marinha, por exemplo, precisamos ter reserva da biosfera também, então aí vocês entenderem que é um processo todo de criação. Pode passar? Bom, esse aqui é o mapa atual da reserva da biosfera da Mata Atlântica, com seu zoneamento, e vocês veem aí que tem coisa lá do Piauí, no Mato Grosso do Sul, etc., e tem, inclusive, algumas zonas de superposição, vocês olharem no cantinho à esquerda e no Mato Grosso do Sul, tem uma área lá que é a Serra da Bodoquena, lá tem, é Pantanal, é Cerrado e a Mata Atlântica, certo? Então, e está, inclusive, dentro da reserva da biosfera da Mata Atlântica e da reserva da biosfera do Pantanal também. Tem aquela área cor de laranja grande que aparece ali no Mato Grosso do Sul, é o quê? Uma reserva indígena dos índices Caduel, que está dentro tanto de uma quanto da outra reserva. Ok? Pode seguir. Bom, a nossa reserva, só voltando um pouquinho, por favor, a nossa reserva é a maior reserva da biosfera da rede mundial, hoje 701 reservas da biosfera reconhecidas em 124 países, tá? E a Mata Atlântica é, de longe, a maior reserva do mundo, certo? E tem quase 90 milhões de hectares e dos quais 63, desculpa, 73 milhões estão em zona terrestre e mais um pouco de 16 milhões de hectares em área marinha também. Então, por exemplo, Fernando de Noronha, Ator das Rocas, Ilha de Trindade, etc., fazem parte da reserva da biosfera da Mata Atlântica também, tá? Então, pode passar. E aqui, vocês veem o mapa com as sete reservas da biosfera brasileiras, que envolvem uma área bastante grande do país e que nos vários biomas e regiões biogeográficas, tá? Também foram crescendo algumas, outras estão do tamanho original aí, né? Certo? Temos uma rede brasileira de reservas da biosfera, né? E que são ligadas, todas as reservas da biosfera são ligadas a COBRA-MAB, Comissão Brasileira do Programa MAB, que é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, ou seja, existe uma, eu vou mostrar isso no desenho, acho que é o próximo, pode passar, Robert? Não, ainda não. Bom, de qualquer jeito, aqui, 701 reservas da biosfera, 260 milhões de pessoas vivem em reservas da biosfera, reconhecida, que é 5% da área do planeta, né? E aparece ali, o Brasil, por causa dessas grandes reservas, é o país que tem a maior área também reconhecida como reserva da biosfera pela Unisca, tá? Não só da Mata Atlântica, mas o conjunto das reservas aí, pode seguir. Então, o que somos? Ao mesmo tempo, nós somos um território, certo? E, então, que tem vários ecossistemas, tem limites, zoneamento, tem na escala do bioma, e tem uma população, uma economia, uma história própria nos 17 estados, e esse território é reconhecido como reserva da biosfera, que é um título, uma designação internacional da Unesco, certo? Que significa que é uma área prioritária para conhecimento, conservação e desenvolvimento sustentável. E, ao mesmo tempo, no caso do Brasil, em muitos países, por exemplo, reserva da biosfera, às vezes, é como uma área protegida, como se fosse um parque, assim, ligado a um ministério, uma coisa e tal assim. No caso do Brasil, nós temos uma situação bem mais avançada nesse sentido. Nós temos uma, na lei de unidades de conservação, temos um capítulo específico para a reserva da biosfera construir, tivemos uma oportunidade de trabalhar nessa lei, e tem um capítulo específico no decreto que reglamenta também, dizendo o que é a reserva da biosfera e dizendo que cada reserva da biosfera tem um conselho nacional, tem um sistema de gestão próprio, autônomo, deliberativo. Então, ou seja, até tem uma pergunta aqui, como é que é a relação do Ministério do Meio Ambiente com a reserva da biosfera da Mata Atlântica neste governo? Então, assim, tem ao longo dos governos, então, nós temos um vínculo com o programa, nós somos vinculados ao programa da Unesco, mas temos o órgão máximo nosso, é um conselho nacional, certo? Esse conselho nacional, ele é deliberativo para as coisas da reserva. Então, ele não é, e a presidência, no caso, neste momento, eu sou presidente, é escolhida por eleição, quer dizer, não depende do ministro ou tal assim, designado, certo? Não são funcionários do Ministério do Meio Ambiente, não é nada, certo? É uma grande rede que envolve também, como eu falei, os estados, não é só o governo federal, é os estados, é os municípios, etc. Então, esse conselho. Aí, o seguinte, em alguns governos, é mais fácil que alguns altamente produtivo, certo? Então, o trabalho tem uma sinergia muito grande. Nesse, a gente mantém, até porque nós temos bastante esse vínculo, a gente mantém uma relação bastante cordial, mas, infelizmente, não tem sido possível ter nenhuma parceria direta por causa da visão que hoje está instalada temporariamente no Ministério do Meio Ambiente, certo? Porque o Ministério tem uma coisa escrita dizendo quais são as atribuições e competências dele, certo? E existe uma Constituição brasileira, existe uma legislação ambiental, mas tudo isso está sob ataque, infelizmente, por ação, às vezes, do atual Ministério do Meio Ambiente. Isso é até uma inversão de valores. Então, quer dizer, quem propõe passar a boiada em cima da legislação ambiental e assim por diante, hoje está ocupando o Ministério do Meio Ambiente. Então, com essa visão, não é que nós mudamos, nós não mudamos nada, nós fazemos o que está na lei, no compromisso brasileiro, na Constituição brasileira, a gente continua, mas tem hoje essa dificuldade muito concreta, todos sabemos disso, certo? Então, não é em relação às reservas da biosfera, não tem um choque e tal aí, até porque nós somos muito do diálogo aberto, queremos trabalhar juntos, sempre, mas, tipo, para você casar, precisa ter interesse dos dois lados, não basta um lado, certo? então é isso. Bom, pode passar? Isso, só queria deixar uma coisa clara também, isso não nos impede, e nós estamos com, por exemplo, nós vamos fazer no ano que vem, um evento tal que o Ministério do Meio Ambiente é parceiro, certo? Então, coisas localizadas que são de comum interesse, perfeito, não tem problema nenhum, né? Mas a visão aí tem bastante diferentes entre o que, para o que nós existimos e hoje qual o desenho que está na política do Ministério do Meio Ambiente. E outra coisa, governo não é só governo federal, nós trabalhamos com os governos estaduais também, e tem governo estadual bom e tem governo estadual ruim ao longo da história, não é só agora também não, que a gente faz uma análise, né? Nós, a gente já passou aí por governos muito muito ruins e governos ótimos do ponto de vista socioambiental, do ponto de vista da ciência e assim por diante. Então, isso é um processo histórico aí, né? Que envolve muitos outros fatores, mas a gente trabalha com todo mundo. bom, e aqui, assim, o sistema de gestão, como eu falei, tem um conselho nacional, né? Que é metade governo e metade não governamental, né? E governo federal, estaduais, municipais, formam 50%. e os outros, e a outra metade é formada por ONGs, moradores, cientistas e empresários, certo? Então, é um grande concerto, é uma grande orquestra que a gente busca trabalhar e criar uma sinfonia positiva em termos de desenvolvimento sustentável, conservação, tá? E aí, então, vocês veem, por exemplo, numa das reuniões, todo ano a gente tem uma grande reunião do conselho, esse ano estava marcada para ser em dezembro, agora começo de dezembro, no Ceará, aí temos um cearense ali, e, então, mas com a convite a gente agora, a gente podia avaliar até final de agosto, como a gente estava, então a gente deve deslocar, mas vamos manter uma presencial no Ceará para o ano que vem, que deve ser em abril, tá? E a gente, deve fazer reunião virtual para resolver uma série de questões mais administrativas, burocráticas, etc., que são importantes, mas a reunião presencial realmente deve ser deslocada para o ano que vem, possivelmente em abril ou em maio, tá? E a gente normalmente faz essas reuniões cada vez num lugar, assim, no Estado, na região, e são muito concorridas, muito ricas, e tem sempre um seminário nacional ou internacional associado a esses, dentro desse encontro nacional, certo? No próximo evento, a gente quer ter lá, contar aí muito com o programa de jovens muito ativo, certo? E com todo mundo aí, a princípio vai ser do Ceará, mas a gente já foi da Foz do Iguaçu, do Pernambuco, do Rio Grande do Sul, em muitos lugares, né? Normalmente a gente escolhe muito bem a área, e a Mata Atlântica permite lugares com trabalhos muito legais e com paisagens incríveis, diversidade incrível, então isso é muito bom, porque as pessoas todas criam uma grande família, assim, uma grande rede, né? A última reunião foi na Bahia, e no Vitoral Norte da Bahia, e lá temos um conjunto muito grande de postos avançados também para falar. Pode passar? Então, está aqui o desenhinho, não vou entrar em detalhes, mas nós temos o Conselho Nacional, aí nós temos uma Secretaria Executiva e nós temos os dois braços principais em termos da sede, que é aqui em São Paulo, né? A Secretaria Executiva, e também temos uma ONG, que é o Instituto Amigos da Reserva da Piosfera. Essa ONG é o CNPJ do Conselho, certo? Os conselhos não têm personalidade jurídica assim como com o CNPJ, né? Isso não é só o da Mata Atlântica ou só das Reservas da Piosfera. Os Conselhos, o Conama, os conselhos, o Copom, todos esses são conselhos e eles não têm CNPJ. Então, a gente precisava ter um CNPJ, a gente criou uma ONG já em 1999 e através dela a gente faz, realiza projetos, faz convênios, parcerias, etc. E temos uma parte descentralizada também, que são os comitês estaduais em cada estado, temos que funcionam muito bem, tem outros que nunca funcionaram bem, tem uns que variam muito, isso daí, assim, depende da situação, seja de ONG, de governo, de ciência, etc., no estado naquele momento. Mas são muito importantes comitês e subcomitês, temos os postos avançados e temos os UGD, Unidade de Gestão Decentralizada, e no momento, por enquanto, nós só temos uma, que é lá em Itaipu, com a Itaipu Binacional, que a gente faz trabalho no Brasil e articulando ali com o Paraguai também, numa área muito importante com corredores ecológicos, uma área de restauração, muita coisa importante lá também, certo? Itaipu e Foz do Iguaçu, por exemplo, estão dentro da reserva da biosfera da Mata Atlântica, tá? Ok, pode passar? Bom, eu vou agora aqui, só para não tomar muito tempo, eu vou passar bem rapidinho, mas a gente pode voltar na coisa, só para vocês saberem coisas que tem, depois vocês vão ter tempo, inclusive, para também se aprofundar em cada uma dessas coisas. Postos avançados são áreas, assim como a Unesco reconhece as reservas da biosfera a pedido dos países, quando elas apresentam certos, atendem a certos critérios, nós também fazemos a mesma coisa com iniciativas que não fomos nós que criamos, mas tem lá uma RPPN, uma reserva privada, tem lá um museu de história natural, um centro de pesquisa, um mosteiro zen, um espírito santo, etc., que fazem trabalho pelo menos exemplares, assim, de pelo menos duas daquelas três funções, fazem trabalho desde conservação, de área, de educação ambiental, de trabalho com comunidade, de pesquisa, etc., então assim. Normalmente, eles desenvolvem essas várias áreas e então são algumas áreas que voluntariamente eles solicitam da reserva que seja reconhecido como posto avançado. É um título que vale por quatro anos, que pode ser renovado indefinidamente, mas segue todos os critérios e isso é muito importante, depois vocês vão detalhar, aí o Leís vai passar isso para vocês também, pode passar. E nós temos hoje 64 postos avançados, em 14 estados, é uma rede muito legal, são vitrines também de o que é uma reserva diversuária, você vai visitar a reserva da Itaria, a reserva lá da Curulique, isso tem também de universidade, de empresa, de particular e assim por diante, tá? Então, vale a pena depois conhecer e é um dos pontos, no caso do programa de jovens, também de cruzar, são locais que podem ter estágio, podem ter intercâmbio, intercâmbio, aí importante para vocês pensarem, tá bom? Ok, pode passar. Aqui, o que eu já falei, lá o UGD, que é a área de Foz do Iguaçu, na Itaipu, tá? Não vou entrar em detalhe, mas pode passar. E outras potenciais do UGD são os mosaicos de áreas protegidas. todos os mosaicos de áreas protegidas que tem na Mata Atlântica, hoje reconhecidos, são 16, foram feitos com apoio ou iniciativa mesmo direto da Reserva de Esfera da Mata Atlântica. Isso é muito importante para a gente e eles têm um desenho muito similar ao que seja o conceito de reserva, que é a gestão integrada participativa, a conservação, a questão inclusiva, etc. Então, isso, depois, a gente pode também mostrar para vocês sobre isso. Pode passar. Então, e o que fazemos? Articulação institucional, já falei, pôr junto por todo esse povo, as instituições, etc., o âmbito estadual, o federal, etc., o nacional. Fazemos projetos técnicos, desenvolvemos, temos uma equipe pequena em São Paulo, mas muito ativa, e a gente desenvolve muitos projetos, né? Dentro de programas permanentes, tem projetos, tem uma parte toda de comunicação e educação, aí depois, eu não sei, não posso saber, todos aí entraram já no site para visitar e conhecer as coisas lá, se não, fica listão de casa, já para o fim de semana, tem bastante informação lá, inclusive, muitas dessas coisas que eu estou falando também estão lá, e vale a pena conhecer, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais condições vocês vão ter de atuar como embaixadores mesmo da Reserva da Biosfera, que em última instância é o que se espera aí de cada um de vocês, certo? Então, que vocês foram selecionados, indicados aí como pontos focais, ou seja, não é que a rede são só vocês, mas vocês têm um papel de liderança nesse sentido, de trazer mais gente, trazer mais jovens, de poder estar conhecendo bem e representar a Reserva, certo? a Turismo vai falar aí do programa lá, por exemplo, tem o Fórum Mundial de Jovens da Unesco, né, que se reúne, num ano é regional, América Latina, por exemplo, no nosso caso aqui, no outro ano é mundial, tem encontro, o primeiro encontro foi na Itália, o segundo foi na China, que é esse que o Lins foi, que começou esse trabalho aqui, e assim por diante, o próximo vai ser em Nova Iorque, etc. aí, então, preparem-se, certo? E o preparem-se, quer dizer, conheçam bem, quer dizer, desejar, eu falo assim, tentem aprender espanhol e inglês, porque isso, não é para isso só, mas é que abre muitos campos e oportunidades para vocês, certo? É um investimento em qualquer área profissional, etc., vai ser muito importante, e terceiro, saibam navegar bem na internet, certo? Então, são coisas que ficam aí de recomendações para que tentem fazer, a gente pode, inclusive, depois ver formas aí de apoiar nesse sentido, tá? Pode passar. E a gente trabalha muito com políticas públicas, porque, por exemplo, eu tenho a Lei da Mata Atlântica, tenho o Dia da Mata Atlântica, o Dia da Mata Atlântica que é 27 de maio, e aí já ficou semana a Mata Atlântica, todo ano a gente comemora, tem eventos, etc., e essa é uma proposta feita pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, pois foi aprovada pelo PONAMA, ficou oficialmente, então, isso já desde lá do comecinho, a gente comemora o Dia da Mata Atlântica, certo? e isso é muito importante, você criar esse eventogramas, que a gente fala do meio ambiente, certo? Dia do meio ambiente, Dia da Mata Atlântica, Dia da Árvore, e assim por diante, que isso cria momentos especiais para encontro, para intercâmbio, e assim por diante. Bom, para criar áreas protegidas, cria uma certa pressão de realização, certo? A gente tem um planejamento estratégico, depois vocês vão conhecer, a gente faz a cada cinco anos, e tem aí todo um plano anual ou bienal da reserva. Pode passar? Então, nós temos linhas de ações prioritárias, já falei sobre várias dessas coisas, pode passar? E temos um conjunto de programas permanentes da RBMA, certo? Ainda não está tudo atualizado, não, no site novo aí, mas tem lá bastante informação também sobre cada um desses programas, e então dá para também aprofundar sobre isso. Pode passar? E aqui só algumas figurinhas que eu queria mostrar, sim, não vou entrar em detalhe, mas a gente pode falar à medida que vocês tenham interesse. Nós temos um programa Mercado Mata Atlântica, que trabalha, por um lado, com produtos e serviços, geralmente, de comunidades, de produtores orgânicos ou com espécies nativas, tipo, e a gente tem aí um selo, inclusive, Mercado Mata Atlântica para produtos aí que a gente reconhece. Pode passar? Tem aqui, está a distribuição dos empreendimentos que tem o selo Mercado Mata Atlântica, pode passar? Tem de arvamate, tem de brinquedos, de artesanato e assim por diante. Pode passar. E, inclusive, tem um livro que a gente lançou aí recente, que é Mata Atlântica e Sócio Biodiversidade. Depois, o Leís vai dar um para cada um aí. Tá bom? Pode passar. Programa de Turismo Sustentável é um dos mais antigos e importantes também. Pode passar. e na Mata Atlântica não faltam áreas de interesse turística. E aqui só, assim, a gente tem um trabalho principal aqui é o turismo de base comunitária. Então, a gente faz formação de guias, etc. Vocês já devem ter ouvido falar aí de vários dos parques tipo Petar, Caverna do Diabo, Interpares, etc., na região do Vale do Ribeira, por exemplo. Todos, quem vai lá visitar, tem os monitores. Os monitores são formados pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, certo? A gente atua nisso desde 1995, em 1998, a gente começou os cursos padrão que são feitos e ou então a gente está em parceria às vezes com outros. Então, isso é quando cruza a questão do turismo, como construção também, como fonte de renda e conservação das áreas. Pode seguir. Esse programa tem uma série de coisas e tem o roteiro da biosfera também, sem entrar em detalhe agora, mas é assim, você vai conhecer uma área e para conhecer os atrativos são as coisas de sustentabilidade. Um parque, um trabalho de agrofloresta, de maricultura, uma área que é mar indígena, uma comunidade que tem trabalhos vinculados à sustentabilidade e assim por diante. Pode seguir. O roteiro da biosfera no litoral norte da Bahia, que envolve dez daqueles postos avançados que são áreas espetaculares, certo? Recomendo este roteiro para todos, assim, e depois ao longo do tempo vocês vão tendo a oportunidade de conhecer essas áreas, não só pela importância ecológica dela, mas pelo tipo de trabalho que fazem. São realmente exemplares. Só para vocês saberem, lá dentro, por exemplo, tem a sede do projeto Tamarcas, Tatarugas, a sede do projeto Balejo Marte, tem o Parque das Dunas, tem a aldeia indígena e assim por diante. Muita coisa, muito legal. Pode seguir. Anuário Mata Atlântica, que a gente faz um balanço sobre como é que vai unindo o nosso eixo principal. Existem metas internacionais de conservação, desenvolvimento, etc. A Convenção da Diversidade Biológica, da CDB, são chamadas metas de Aichi, e a gente faz o monitoramento. Como é que vai isso na Mata Atlântica? Agora vem aí as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, e também a gente vai fazer esse monitoramento, como é que vai indo, como estamos, etc. Segue. Isso aqui é o anuário 2017, recomendo especificamente que dê uma lida nesse anuário, tem muita informação interessante, ele tem no digital, tem no site. Certo? Programa Florestas Urbanas, pode passar. Agora só pôr as figurinhas aqui. Não vou entrar em detalhe em nenhum deles. Pode passar. Para vocês saberem que tem. Programa Costa e Mar, tem uma atuação grande na questão marinha, pode passar. Aí tem parceiros, como o caso do Tamar, que tem, por exemplo, três áreas do Tamar, são postos avançados da Reserva de Desfera também. Ubatuba, Vinhares no Espírito Santo e lá em Mata de São João, na Bahia. Pode passar. Ali uma área que é uma grande cordilheira submersa no Brasil, que os brasileiros, quase ninguém conhece, que sabe o que tem. Tem uma cordilheira submersa com mais de mil quilômetros na costa do Espírito Santo, transversão, que é uma cadeia Vitória Trindade. Ele vai terminar lá na ilha de Trindade e Martim Vaz, que é o ponto mais longe do território brasileiro, assim, né? Marinho. E a gente está propondo a crenção de uma outra reserva de atmosfera marinha lá. Pode passar. Aí a gente tem um trabalho grande também com empresas, em especial com a Votorantim Cimentos, com a Pururipe, etc. tem uma série de empresas que a gente ajuda eles a, no processo todo de sustentabilidade, de ter uma cultura de sustentabilidade, e eles apoiam também muitos projetos, a gente tem muita coisa associada também com eles. Pode passar. E aí, em especial, programativos ambientais, que a gente pode passar. trabalha, basicamente, identificando. Tem empresa que tem muita propriedade, certo? Então, esses aqui, por exemplo, aqui à direita, em cima, vocês veem, tem uma igreja, um casarão. Essa igreja é de 1800, o casarão, 1701, que está onde? Dentro da propriedade da Votorantim Cimentos, ao lado da mineração, lá em Sergipe, certo? É patrimônio histórico, tombado, etc. Então, assim, tem cachoeiras, tem mata, tem grutas, tem tudo em propriedade privada de empresas. E a gente ajuda, muitas vezes, a conservar essas grutas, essas cachoeiras, a mata, e assim por diante, com o chamado estudo dos ativos ambientais e criando, pode passar ao próximo, o que a gente chama de PGTS, que é um plano de gestão territorial sustentável para aquela propriedade, como se fosse um plano de manejo. ter um roteiro metodológico para isso é uma coisa superinteressante e muito importante. Pode passar. Pode passar também. E a gente tem também empresas amigas da Reserva da Biosfera, empresa amiga da Mata Atlântica, e que a gente certifica que eles têm esse compromisso de sustentabilidade, obviamente, tem que ser uma coisa muito cuidadosa, você não pode estar fazendo o chamado clean washing, você não pode fazer propaganda de que o cara está fazendo, está avançando na questão de sustentabilidade, conservação, quando, na verdade, está mentindo. Então, tem uma coisa de critérios importantes e, ao mesmo tempo, além de fazer a eleição de casa, eles apoiam, inclusive, financeiramente o conjunto dos programas da Reserva da Biosfera, tá? Então, pode passar, isso também é um título que vale anualmente a revista, se sim ou não. Temos aqui seis empresas que hoje são, tem esse título. Pode passar. Terminando aqui, e temos um programa de cooperação internacional, lembra que nós somos de uma rede internacional, então, tem muitos seminários, eventos, tem grupos de trabalho da Unesco e tem também as comissões da Unesco. Eu, por exemplo, sou membro da Comissão Mundial de Reserva da Biosfera da Unesco, que são 12 membros, dois por região, eu sou um dos representantes da América Latina e que vieram a América, na verdade, que também envolve Portugal e Espanha, e assim, tem da ASA, etc., e a gente analisa lá todas as propostas de novas reservas da Biosfera, coisas do tipo, tá? Então, tem um trabalho grande e lembrando aí que tem esse vínculo internacional muito grande. Segue? E, fechando aqui, é só, para cá, nós também temos o prêmio mais tradicional, mais o Oscar da conservação na Mata Atlântica, que é o prêmio Muriqui, certo? E o Muriqui aí é o maior macaco das Américas, que é o logo também da reserva, são duas espécies, está lançada de extinção, e o prêmio Muriqui, ele, a cada ano, é dado para uma pessoa e uma instituição, e às vezes tem prêmios especiais também, então, assim, e agora, por sinal, neste momento, os conselheiros estão votando aí quem serão os premiados desse ano aí, tá bom? Eu acho que é isso, pode passar, eu acho que encerramos. É isso daí, mais uma aula maravilhosa para nós aí, espero que todo mundo tenha prestado bem atenção, foi muito boa a informação, e aí, nesse momento, vamos passar aí para te seguir na ordem alfabética aqui do próprio chat, aí tem a Ana Paula, lá da Paranaense, acho que ela viu aí o Foz do Iguaçu, aí ela viu a terra dela, ficou toda feliz, aí, a UGD, então, seguindo a lista da Ana Paula, para o André, Bárbara, Aújo aí, vamos fazer a apresentação de um por um aí, para a gente ir se conhecendo, né, e até terminar, então, a gente pode começar, Ana Paula, e aí, acho que todo mundo liberar a câmera, bonitinho, depois vamos fazer a foto para todo mundo, para a gente se conhecer, tá bom? Então, passa a palavra para a Ana Paula, e aí segue, Ana Paula, André, Bárbara, Bárbara Santana. Muito obrigada, Leís, não, realmente, eu vi fós do Iguaçu, já falei, opa, é, eu não fico em fós, né, na verdade, eu fico em Curitiba, mas aí, tá aí, ela é parceira do Maternatura, que é a instituição que eu trabalho, e nós temos, né, a atuação também lá naquela região, mas eu vou começar pela ordem aqui, né, do nome. Bom, então, eu sou a Ana Paula, eu sou, estou aqui, então, representando, é, nessa rede, né, nesse coletivo Paraná, é, eu sou bióloga, recentemente, eu concluí o meu mestrado, com a pesquisa voltada para sistemas agroflorestais, né, como ferramenta, tanto para a conservação da biodiversidade, quanto para a qualidade de vida de agricultores familiares, é, eu atuo no Maternatura, que é uma organização não governamental, também localizada em Curitiba, que tem projetos, né, trabalhos voltados para a conservação da natureza, e aí a gente tem, também, atuação em outros coletivos, entre eles, o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, que eu represento, no caso, a instituição, né, no Conselho do Pacto, e também a atuação com a rede gestora do Corredor de Viodiversidade do Rio Paraná, que ela não é institucionalizada, o Corredor de Viodiversidade do Rio Paraná também não é institucionalizado, mas é uma rede que funciona muito bem, com a atuação, assim, de diferentes membros, representantes de vários estados, estou vendo até a Letícia ali também, e no Curicaca, né, que de sete estados, faz margem ainda com o Paraguai e com a Argentina, então tem atuação também aí em diferentes localidades. Espero, né, poder ajudar, ficar à disposição para contribuir e aprender muito com vocês também. Obrigada. Muito bem, Ana, maravilha, seja bem-vinda, e bom, pessoas com experiência em projetos, vamos escrever muitos projetos juntos, se Deus quiser. Então, André, com você. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é André, falo aqui do estado do Ceará, né, do Nordeste do Brasil. Fui indicado pelo Bosco Carbojim, que faz parte do conselho, através do posto avançado da RPPN Serra da Pacavira, que fica no município de Pacuti, no interior do Ceará, média de 200 a 300 quilômetros de Fortaleza. Lá tem essa RPPN, como eu falei, um posto avançado, e tem grande diversidade de aves, considerada, inclusive, um posto avançado pela Bird Life International, pela grande biodiversidade de aves que tem lá. Então, como o Pleiton muito bem falou, né, na sua apresentação, a configuração da Mata Atlântica daqui da região Nordeste, ela tem uma configuração bastante diferenciada, né, a gente tem os chamados brejos de altitudes, que são encravados no semiárido nordestino, e que tem uma certa particularidade, né, que fazem, fez com que surgisse esse remanescente de Mata Atlântica aqui no Nordeste. Apesar da RPPN estar localizada, né, no município de Ipacuti, eu resido no município de Ipacuti, né, que fica localizado no extremo leste do litoral cearense, né, onde a atuação da Fundação Brasil Cidadão, né, essa RPPN, lá em Ipacuti, faz parte de uma teia, né, que a gente tem aqui, a teia da sustentabilidade, com a rede de projetos que é desenvolvida pela Fundação Brasil Cidadão, e que minha área de atuação é aqui no município de Ipacuti, no litoral, com o manguezal, né, a gente faz um trabalho de recuperação do manguezal da APA da Barra Grande, né, e em conjunto essa APA, junto com o Banco de Águas dos Cajuás, que foi, em outrora, o segundo maior do Nordeste, hoje não mais devido ao seu exativismo, né, é ponto de parada para aves limícolas, né, aves migratórias, que saem lá do círculo polar ártico, né, e tem aqui no município de Ipacuti, com o ponto de parada só antes de seguir para a Patagônia, inclusive o pleito teve o ano passado, né, aqui no município de Ipacuti, município de Ipacuti, também visitando o posto avançado, e a gente tem um grande sonho, né, de transformar aqui essa APA da Barra Grande, juntamente com esse Banco de Águas, num posto também avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Bem, minha formação, eu sou biólogo de formação, né, realizando o mestrado de Ciências Naturais na Estadual do Rio Grande do Nord, com gestão costeira, atualmente, eu estou entrando, né, sou aluno novo do doutorado em Geografia da Universidade Federal Ceará, né, onde a gente pretende se trabalhar com gerenciamento costeiro, né, fazer uma análise, né, da Orla Marítima da Zona Planis, costeira do município de Capuí, aí vai sair mais um documento que reforce, né, esse interesse da gente de tornar a APA da Barra Grande no posto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. É isso, e estamos juntos, vamos à luta. Ótima notícia, André, já pode ir preparando aí, a gente vai conversando, e isso vai ser uma das atividades, vocês vão, com certeza, multiplicar a ideia dos postos avançados em seus estados, eu tenho certeza disso, está mais lendo o currículo de cada um de vocês, retomar isso. Vamos lá, Bárbara, hoje, palavra de você. Olá, boa tarde, meu nome é Bárbara, estou me sentindo muito honrada de poder estar aqui, eu fui indicada pelo Leís, eu moro no Jaraguá, na cidade de São Paulo, bem próximo mesmo do Parque Estadual, aqui é uma região indígena, eu não saberia dizer em específico todos os detalhes, então não vou entrar nisso, eu estudo gestão de políticas públicas na Universidade de São Paulo, e há pelo menos nove anos eu sempre estudo conceitos e faço parte de projetos relacionados à população preta e periférica da cidade, então eu sempre atuo dentro de projetos, a parte da gestão e olhando essa apresentação maravilhosa que foi feita, eu fiquei extremamente encantada porque eu nunca vi algo igual, é algo muito perfeito em termos de gestão e organização, isso é realmente algo que me encanta. ao longo dos anos, quando eu comecei a estudar em 2015, gestão de políticas públicas, eu comecei a tentar pensar como que eu, moradora dessa região, poderia contribuir com a comunidade indígena que tem aqui, mas não como uma pessoa que tem preconceitos e que quer simplesmente ir na localidade e tentar ajudar, eu acredito muito que nós como população da região, a gente tem que ter uma tomada de consciência e a minha atuação na minha localidade, como eu estou ainda finalizando a graduação, eu tenho estagiado na prefeitura da cidade de São Paulo, mas devido às minhas participações em vários projetos, eu tenho sido, eu poderia dizer, uma articuladora de alguns projetos educacionais na região, porque alguns professores das escolas vêm me consultar, e o meu maior sonho de verdade era poder proporcionar às crianças da região um contato maior com conceitos que a gente, quando se torna adulto, tem mais contato, porém, era um sonho muito distante, então, quando eu fiquei sabendo do programa de jovens da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, eu fiquei encantada e eu acredito que por hora é isso, eu sempre, dentro da universidade, eu sempre estudei dentro da área de direito das populações tradicionais, da população preta, também da indígena, em 2017, eu fui para a Universidade de Toronto, no Canadá, estudar em específico sobre essas temáticas, no departamento de justiça social, e estudei com professores africanos, uma professora e um professor, então, assim, desde esse período eu venho tentando me colocar como uma pessoa ativa na sociedade, sempre pensando como que a gente, que tem investimento de recursos públicos na nossa formação, a gente pode reverter isso para a nossa localidade, então, eu não vi a hora de eu começar a iniciar algo voltado mais para a minha região, para a minha localidade, e eu acho que chegou o momento e estou muito agradecida. Obrigada. Bem-vindo à família Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, inclusive a Maria Cárdena, da Unesco, se o Cleito me corrija aí o segundo nome, sempre me enrola um pouco nessa pronúncia, mas ela, inclusive, falou a família da rede mundial de Reserva da Biosfera, é uma palavra que eu gosto muito, que a gente acaba com um tempo, a gente vê que a gente tem a mesma sinergia, as mesmas vontades, desejos para o mundo justo e sustentável, e a gente acaba se tornando uma família. Agora eu passo a palavra para a Bárbara Santana, fica à vontade, Bárbara. Boa tarde a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Bárbara, lógico, eu moro em Mauá, assim, de parques a gente tem a Grota de Santa Luzia, que é a nascente do Rio Tamandatei, recomendo, vale muito a pena, e também temos perto de Guaptuba, que é perto da estação, também um parque, mas assim, é pouca coisa, porque Mauá também é meio julgada, né, infelizmente, mas vale muito a pena irem na Gruta. Eu também sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, né, então além dos outros cursos que faço, como a Isos, né, que são bem importantes, eu também tenho um pequeno parque, brincadeira, eu tenho uma pequena mata, né, então assim, eu já sei de alguns cuidados, com pragas, fungos, bactérias, entre outras coisas, eu já tenho um pequeno conhecimento também de abelhas sem ferrão, tanto que elas vêm aqui todo dia, e eu espero também, assim, que com esse grupo, né, a gente possa formar um verdadeiro laço contra tudo que está acontecendo, contra esse governo, que, meu Deus do céu, olha cada coisa, e você fica muito irritado, ou fica triste, ou fica os dois, e espero também ajudar com o conhecimento que eu estou tendo no céu da faculdade, mas também de outras coisas também, muito obrigada. Muito bem, seja bem-vinda, é isso aí, então nós estamos com um time forte de meninas, esse grupo aqui, as mulheres, elas são a maioria, então, isso é muito bom, então, a representatividade, eu que sou filho de mãe solteira, assim, a mulher sabe repartir bem as coisas, então, o Robert agora, Robert. Boa tarde a todos, eu sou o Robert Galastre, trabalho na área de comunicação da reserva, já estou quatro anos na área ambiental, sou formado em ciência da computação, sou morador aqui do Jaraguá também, perto do Parque Estadual, e é isso, vamos na luta aí, juntar forças para lutar contra o mal que vem aí contra a gente. Isso aí, vamos lá, Grazi, pode continuar, você? Boa tarde, colegas, tudo bom? Então, meu nome é Graziella, eu estudo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, eu estou no último ano de doutorado na área de ecologia, e sou bióloga de formação, e ao longo de toda a minha formação, eu sempre trabalhei com comunidades indígenas, comunidades tradicionais, comunidades locais, atualmente eu desenvolvo o meu mestrado vinculado à questão de mineração, das mineradoras, e o impacto ambiental e na segurança alimentar de comunidades tradicionais, mas também atuo como signatária do movimento ODS aqui de Santa Catarina, e faço parte de um grupo formado por 10 mulheres que atuo em pró do movimento ODS, principalmente relacionado ao movimento 14, o objetivo 14 da ODS, que é por um oceano mais limpo, mais justo, igualitário para todas as pessoas. Eu gostei muito de ter sido selecionada para participar aqui com todos vocês, eu espero que a gente possa principalmente criar ponte de diálogo entre diversos setores da sociedade, para que a gente possa juntos irmos construindo diversas formas para atingirmos um país, um mundo mais sustentável, principalmente aqui na Mata Atlântica. Então, muito obrigada pela oportunidade, e espero que a gente possa desenvolver vários projetos e atividades em conjunto. Muito bem, Grazi. Seja bem-vindo à família também, estamos muito felizes. E aí o Iá Financeiro, nosso amigo aí do Departamento Financeiro, o Patrick, você pode apresentar para a galera aí, Patrick? Obrigado, Leís. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. É sempre muito gratificante ver gente, ver jovens, gente nova, preocupada, dedicada, já desde cedo com a questão ambiental, com a questão do desenvolvimento sustentável. Isso empolga a gente, motiva. Eu sou formado em administração, tenho especialização em excelência gerencial, sou o coordenador administrativo financeiro do Iá, que como o Cleiton disse, é o braço operacional da RBMA. Moro aqui na Serra da Cantareira, nesse paraíso verde aqui de São Paulo, e estou à disposição de vocês lá na sede da reserva, tá bom? Um grande abraço a todos. um grande amigo nosso aí, que está redigindo toda a fala de vocês aí, fazendo a nossa registra-memória para fazer a ata depois aí. Então vamos dar continuidade com o nosso camarada da comissão, conselheiro Israel, representante dos jovens da RBCV e na RBMA, e moradores também. É uma honra estar com vocês aqui, estar já nesse grupo muito importante, com assuntos ainda mais relevantes nesses tempos difíceis, não só de pandemia, mas de desgoverno. Eu me formei num curso chamado Programa de Jovens Meio Ambiente e Integração Social da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. É um curso para jovens de 14 a 21 anos, e a partir daí eu passei, eu já entrava na mata desde os 14 anos, mas a partir daí eu comecei a entrar na área de pensar o desenvolvimento sustentável, a conservação, a relação entre humano e meio ambiente. Deixa eu só pôr o carregador aqui. E aí eu estou há um tempo como conselheiro na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, representando o programa de jovens dessa reserva, também no Conselho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, representando moradores. Sou de Paraná-Piacaba, município de Santo André, estado de São Paulo. Essa vila que eu moro é uma vila bem pequena, depois eu posso até mandar falar no grupo ou a localização, no grupo do ATS. É uma vila com 926 moradores, uma vila ferroviária, a única preservada no país, tombada no âmbito municipal, estadual, federal. A gente tem três unidades de conservação no entorno, uma delas é a primeira reserva biológica da América do Sul, o Parque Estadual Serra do Mar também está aqui bem perto e o Parque Natural Municipal Nascente de Paraná-Piacaba que é mais recente, de 2003, mas que recebeu o título de posto avançado em novembro do ano passado. Eu atuo como monitor ambiental, eu trabalho como educador socioambiental em algumas entidades, principalmente aqui em Santo André agora, antes eu trabalhava em parelheiros com agroecologia, no Parque Vila Lobos que é um parque urbano, trabalhei com pessoas em situação de rua também, tenho relação com povos indígenas também, contribuindo aí na luta e sou guia de turismo também. E é isso, estou aí tentando articular com o pessoal novos postos avançados, conversando com pessoas que atuam com unidade de conservação como monitores em outros municípios também, para ver o que a gente pode fazer para atravessar esses tempos difíceis. e é isso, acho que por enquanto é isso mesmo. Obrigado a Israel que vai ser uma grande ajuda aí, a gente tem vários projetos junto aí, o Rodrigo vai falar um pouco depois aí, mas é de cruzar os dois programas das duas reservas. Leonardo, com você agora, meu amigo Leonardo Pinheiro. Boa tarde, boa tarde, me escutam? Bacana, então, muito prazer, Leonardo Pinheiro, sou biólogo marinho e assim como minha colega Letícia, represento o Rio Grande do Sul e eu moro no litoral, na cidade de Torres, uma cidade que ela tem um atrativo natural muito rico, assim, então, isso faz também uma necessidade dela ter um apelo ecológico e conservacionista também muito forte, estava fazendo aqui uma contagem rápida, são cinco unidades de conservação na cidade e o entorno dela também tem outras unidades de conservação muito importantes e que propiciam, então, uma ligação entre elas, né, corredores ecológicos e toda uma questão de conservação muito forte, né, na região do litoral norte e, além disso, desde a minha graduação, né, que eu fiz, no caso, pelo convênio da Federal do Rio Grande do Sul com o estadual, então, tive uma relação muito próxima com pescadores artesanais e também nessas regiões, nessa região do litoral, tem a presença de tribos indígenas, de etnia Mibia Guarani, e, então, é todo um apelo, todo um arca-bolso, assim, de conhecimento que a gente vem crescendo, vem observando dentro da academia, que depois de formado eu tenho tentado me conectar um pouco mais e foi aí que eu aproximei a conversa da Letícia e a gente começou a desenvolver algumas, alguns embriões, assim, de ideias, né, e que eu acredito que com o andar da nossa caminhada aqui pelo grupo, compartilhando ideias com os colegas de outras regiões, acredito que a gente tem a crescer bastante também. Mas é isso, me vejo bastante na fala do André e da Grazi, né, a questão do gerenciamento costeiro, da questão da poluição do lixo, né, todas as questões que fazem parte daquilo que eu acredito, daquilo que me move atualmente. Acredito que é isso. Muito obrigado. É, muito bem, então, a Letícia, eu dei uma caída aqui, mas voltei, me caiu a bateria do meu celular também, mas a Letícia, pode se apresentar para nós aí, por favor? Oi, pessoal, eu sou a Letícia, eu tenho 23 anos, eu sou bióloga de formação, o Léo, ele é meu parceiro e ele representa muito bem essa região da nossa reserva no litoral, e eu já atuo um pouco mais na serra e nas outras extensões da reserva no estado do Rio Grande do Sul, eu sou bióloga no Instituto Curicaca, acho que alguns de vocês conhecem o Alexandre, o Alexandre Kroby, ele é o presidente do conselho estadual da reserva, então eu trabalhei com ele alguns anos, assessorando o conselho estadual, o comitê estadual, e dentro da ONG e já na universidade, assim, a gente trabalhou sempre com áreas protegidas e comunidades tradicionais, então a relação às comunidades, visando o desenvolvimento sustentável no entorno e dentro de áreas protegidas. eu sou da Serra Gaúcha, então nasci na Mata Atlântica de Araucárias, até quando o Clayton fez uma apresentação maravilhosa sobre o Comitê Nacional, enfim, e tinha aquela foto da Serraria, é bem a nossa imagem aqui da Serra Gaúcha, a total destruição da Mata Atlântica de Araucárias pela imigração, mas eu acredito muito no movimento jovem, eu fico muito feliz que a gente tenha se apropriado desse espaço como espaço de atuação política do jovem, eu tenho a experiência que a gente está criando a rede de líderes em áreas protegidas e conservadas da América Latina e Caribe, que é a RELAC, que é onde eu conheci o Leis, e estou puxando também essa questão da rede, da parte brasileira, então a gente tem uma experiência legal na Liga de Mulheres pelo Oceano também, eu acho que a gente tem muito a aprender juntos com os mentores, que é o pessoal mais antigo da reserva, e fortalecer esse espaço do nosso jovem de atuação cada vez mais, então estou muito feliz pelo nosso primeiro encontro e vamos lá, tem muita caminhada pela frente. Isso mesmo, Letícia, e a gente tem que unir as forças, cruzar as redes também, o RELAC é uma rede, tem o Felipe, vários amigos que a gente conhece de áreas protegidas, que é uma rede mais vinculada à UCN, porque a UCN é a visão das áreas protegidas das unidades de conservação, e a reserva da biosfera pensa na questão do desenvolvimento sustentável e pensa nas populações ao entorno, da forma de como conviver em harmonia o homem e a biosfera. Poo, agora é com você, meu amigo. Primeiro, obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, eu acho que eu escrevi lá em cima no começo ali, eu sou agrônomo de formação, sou mestre por Viçosa, Minas Gerais, sou mestre em ciência ambiental aqui pela USP, e tenho uma atualização em gerenciamento costeiro e oceânico também pela Unesco, que chama, é uma comissão que chama Comissão Oceanográfica e Intergovernamental, que era para discutir a Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar, sou fã da reserva da biosfera desde criancinha, gente, e enfim, de todo o trabalho que é feito aí, e eu acho vocês, e a ideia do programa de jovens, o Leis puxando isso com o apoio do Cleiton, é fundamental, então, acho que tudo que a gente puder fazer, os quilo branco aqui, os que passaram da idade do que é jovem ou não jovem, mas o que a gente puder fazer para ajudar vocês, para estruturar, tem as palavras também, do inglês para cá, empoderar, capacitar, enfim, tudo o que a gente puder fazer para preparar vocês, para estarem assumindo qualquer atividade vinculada à questão ambiental, social, cultural, e aí, no caso, com a gente, com a reserva, especificamente com o bioma, eu acho que a gente tem que fazer, e é para isso que dá para contar, eu estou correndo em paralelo aqui, olhando as informações de vocês, pelo grupo, pelas informações de vocês, mandei até para a Leís agora um exemplo de uma forma de tentar sistematizar as contribuições de vocês, vou ficar provocando a Leís, já se prepara, Leís, para ver se dá para animar também algumas coisas mais, além do que vocês decidirem fazer, acho que a decisão principal é de vocês, eu só peço desculpas, eu tinha uma reunião, na verdade, começou quatro e meia, eu estou aqui com eles me bombardeando aqui de mensagens para eu entrar, e então eu trabalho junto com o Leís na Secretaria Executiva aqui do Conselho Nacional, também trabalho na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, é isso que agora eles estão chamando, em duas áreas lá, na Secretaria de Meio Ambiente e na Assessoria Internacional, e a ideia é tentar integrar com o trabalho com a Reserva da Biosfera. É isso, eu trabalho, eu trabalhei um tempo na Reserva da Biosfera já antes, 2006 a 2010, depois eu fiquei um pouco mais afastado tentando ajudar e aí depois fui convidado para voltar agora, mais no ano passado, enfim, então, é isso, estou muito feliz com o grupo de vocês e se puder contar comigo, é minha obrigação em maio do que tudo e prazer de poder ajudar vocês, estou muito orgulhoso de vocês, tudo que vocês estão falando, eu acho que tem muita amarração para poder fazer bons trabalhos e para poder ajudar a fortalecer cada um de vocês naquilo que vocês podem trabalhar até mais, não só pela Reserva, mas pelo que existe aí de coisas que nos tornam seres humanos, como disse o Clayton, fazendo a correção com o M do programa Mab, então, é isso, desculpem ter que sair agora mas eu vou tentar acompanhar depois através do Leís ali esse trabalho com vocês, parabéns e bem-vindos. Isso, então, Rodrigo Castanha, pode falar. Boa tarde, tudo bem com vocês? Quero, primeiramente, parabenizar aí esse movimento que está acontecendo, muito importante aí realmente esse agrupamento e a integração dos jovens para participar aí da gestão da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Na verdade, como vocês podem saber, acredito que o Clayton tenha comentado, é um indicativo da própria Unesco, que as reservas da Biosfera constituam aí os seus programas de jovens, então, cada reserva da Biosfera é responsável pela articulação dos jovens e da mesma forma nós aqui da reserva, eu atualmente estou como coordenador da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, sete reservas brasileiras, porém, a gente tem aqui praticamente 20%, 10%, um pouco mais, 15% da população nacional, então, é uma região muito conurbada, temos muitas questões aqui problemáticas e ao mesmo tempo a gente tem remanescentes importantíssimos aqui no entorno da metrópole paulista que são essenciais, são serviços, eles fornecem serviços ecossistêmicos essenciais aqui para toda essa população, aproximadamente 25 milhões de habitantes em todo o nosso território, são 78 municípios no entorno da cidade de São Paulo e a gente também tem um programa de jovens aqui que completa pouco mais de 20 anos, ele é um programa um pouco diferente, ele não trabalha tanto a questão da integração entre as redes de jovens, mas ele trabalha com a ecoprofissionalização e a formação integral de muitos jovens, já formou mais de 2.500 jovens ao longo dessa história, então, cursos, nós temos cursos muito importantes como turismo sustentável, produção de mudas, monitoria ambiental, inclusive, o Israel foi formado por este grupo, por este programa e hoje é um grande ativista ambiental, um exemplo entre os jovens participando com todo mundo, então, do mais, é só realmente reforçar, que é muito importante, parabenizar o Clayton, o Elis, o próprio Israel, que está também com uma liderança, e a todos vocês, que animem essa rede para que a gente possa, então, avançar nas questões, nos problemas ambientais da Mata Atlântica, e dizer também que no nosso território, nós trabalhamos de forma integrada com a Reserva da Mata Atlântica, então, dizer aí que a nossa, temos também a nossa rede de jovens, e aí vamos estudar uma forma de integração, principalmente para os jovens que habitam e atuam na área do Cinturão Verde, concomitantemente com a Mata Atlântica, que nós possamos aí desenvolver uma integração e projetos para avançar nisso tudo aí. Então, é isso, muito prazer, meu nome é Rodrigo Castanho, acho que eu não falei, desculpe, e estamos juntos aí para as próximas etapas do programa. Um abraço a todos. Muito bem, Rodrigão, advogado também de formação aí, que está ajudando nós sempre. Taiene Rosa, Rosa, nome de judeu recém virado costão, também meu nome é Leís da Silva Rosa, então, vem, vamos, fale com a turmada aí, a sua vez. Olá, turma, é um prazer estar aqui, eu sou nativa do extremo sul de Santa Catarina, quase vizinha do Leonardo, de Torres, é um prazer, eu moro em Praia Grande, num lugar de beleza exuberante, num lugar de beleza cênica, não sei se as pessoas aqui conhecem, o grupo conhece, tem grandes dois parques nacionais, o Parque Nacional Praça da Serra e o Parque Nacional da Serra em geral, onde eu tenho o prazer e a oportunidade de trabalhar como condutora ambiental já fazem mais de seis anos, ali como condutora ambiental eu tenho a grande oportunidade de conduzir pessoas do mundo inteiro e conscientizá-las da importância que é a proteção da nossa Mata Atlântica, né, além disso, eu consigo trabalhar com os jovens da minha cidade para conhecer o próprio território, que eu acho que isso é muito importante, né, muitas pessoas da minha cidade e não conhecem o mínimo dos nossos parques. Então, eu tenho que trabalhar isso junto com a Associação Pré-Grandeste de Condutores de Ecoturismo. Eu sou gestora ambiental e junto com a associação, junto com meus parceiros de condutores, junto com o parque, a gente vem criando projetos para poder incluir a comunidade, né, no turismo sustentável, que eu acho que essa é a nossa grande meta. eu acredito que a gente tem um turismo muito grande ainda para ser desenvolvido, tanto é que há um grande projeto, o projeto de ao parque que está sendo implantado na nossa região, eu acredito que ele vai beneficiar muita gente e junto com essa nossa comunicação a gente consegue desenvolver esse turismo e é isso. Muito bem, já estamos aqui 16 horas e 52 minutos, o Cleide, você queria falar? Não, eu só queria dizer que fiquei muito feliz aí de ter a apresentação de todo mundo, acho que já temos, embora ainda seja pouco do que a gente pretende ainda esse ano avançar bastante de ter representantes dos outros estados também, assim, o começo dessa rede está muito bom, realmente, parabéns para vocês, eu vejo que é tudo pessoas que estão muito comprometidas com as coisas, tem formações de vários tipos, tem prioridades de vários tipos, então, essa diversidade também aí é muito importante que aconteça a gente pensando enquanto rede. então, tem o programa, tem a rede de jovens prevista aí, depois o Luiz vai falar disso, queria só fazer um parênteses aqui, o nosso colega Alexandre Crove lá está ainda no hospital, não tive notícia essa semana agora, especificamente, mas ele estava se tratando e está se recuperando aí, o que é muito importante, ele tem um papel histórico aí na Reserva Tepesfera da Mata Atlântica também de muita contribuição e o comitê do Rio Grande do Sul é o comitê mais, digamos, mais regular de todos os que nós temos, já fez 230, 240 reuniões sempre com o Córum, ultrapassando o Córum, tem uma atividade muito boa, então, eu queria dizer assim, seria muito bom se todos os comitês estaduais tivessem a mesma dinâmica, etc. Mas, e também aí vendo pessoas que já conhecem áreas, que já têm vínculo com alguns postos avançados, que têm com comunidades de conservação, isso é muito bom, e o que a gente justamente espera é que toda essa força e esse intercâmbio de atividade, conhecimento, isso aí seja experiência para todo mundo, certo? Eu acho que o principal de uma rede é justamente o intercâmbio, né? E intercâmbio a gente vê nos vários sentidos, na abrangência que isso pode ter, em termos de intercâmbio de conhecimento, em termos de criar amizades, mesmo, rede de contato, vocês vão, vocês já não descobriram, vão descobrir que é a coisa mais importante que existe, é a moeda mais forte do mundo, certo? Então, a gente vê, assim, que ao longo do trabalho, cada vez vocês vão conhecer mais gente, mais experiências, vão ter um aprendizado cada vez maior, então, e isso, ao mesmo tempo, coloca uma responsabilidade para vocês, à medida que vocês estão conhecendo, que vocês estão atuando, vocês vão assumindo cada vez mais um papel de influenciadores, de pessoas que vão assumindo uma liderança cada vez maior, e isso é muito importante para a sociedade brasileira como um todo, e não só para a Mata Atlântica, né? Nós precisamos realmente ter um, que o, entendam que vocês estão num processo e para o qual vocês serão cobrados, mas que é uma cobrança muito boa, você poder ser cobrado pelas competências de vocês, pelo compromisso de vocês, pela contribuição de vocês, certo? Isso dá sentido à vida, né? E, então, também só queria dizer que depois, aos poucos, vocês vão conhecendo a equipe da Reserva de Tersfera, tanto daqui de São Paulo, vocês já viram algumas das pessoas aí, e aí tem outras, outras pessoas da equipe aqui em São Paulo, que é uma equipe bem reduzida, mas que também conta com muitas parcerias e muitos consultores, etc., e aí também vão conhecer os projetos e ver, inclusive, dentro deles, independente da coisa específica, dentro desses programas aí, coisas que vocês possam, eventualmente, estar atuando aí na área de vocês, tá? as ideias de vocês são muito bem-vindas também, então, não é só dizer, olha, tem aqui esses campos, vocês podem criar campos novos de atuação na Reserva da Tersfera, certo? E, assim, essa questão de que nós realmente acreditamos que é possível ter uma rede muito ativa, muito articulada, e que isso, para o país, é muito importante, não só para dentro, mas porque o Brasil, como país com a maior diversidade biológica do mundo, com toda essa riqueza, etc., tem um papel internacional muito importante. Nesse momento, nós estamos com a reducação feia lá fora, por causa de muitas questões aí, mas isso também passa, né? E a gente, justamente, mas passa principalmente dependendo de nós. Então, a gente assumir a cidadania, a gente assumir que esses obstáculos todos que a gente tem aí são superáveis, com trabalho, com dedicação, com empatia com os outros, então, são, assim, esses valores que eu queria dizer que são as principais coisas que a gente defende, né? Valores de cidadania, valores de sustentabilidade, valores de justiça, etc. Então, se a gente levar isso, vocês estarão sendo jovens biosféricos plenos, certo? Essa é a visão que a gente tem, e, então, assim, só complementando, às vezes o povo falou aí da questão, assim, de aqueles que já passaram, da juventude, etc. A juventude não passa dependendo de vocês, certo? Então, o Leís foi lá para a China no último ano, antes dos 35 anos, certo? Mas ele não deixou de ser jovem, sabe que ele fez 35 anos, certo? E eu espero não deixar, assim, tem os jovens há mais tempo, certo? Então, também, assim, essa questão, vocês vão estar sempre se envolvendo com outros, e vocês podem estender essa juventude se vocês mantêm o contato, a energia que essa juventude tem, não percam isso, certo? Então, vocês podem levar isso para o resto da vida, e é mais divertido, assim, posso dizer, certo? Então, bom, é isso, vamos ver, o Leís aí vai fazer uma apresentação, aí, síntese também sobre o programa, né? E a gente tem algumas prioridades, aí, eu vou ter que dar uma saídinha aqui na sequência, mas, mas eu ainda volto um pouquinho mais tarde, tendo qualquer dúvida, seja os pontos que vocês quiserem, ou conversa ainda também, aí no final, a gente pode, estamos aqui à disposição, tá bom? Então, antes de tudo, muito bem-vindos, gostei muito, parabéns a vocês. Ok. Bem, vamos lá, pegar a apresentação aqui. Todo mundo vendo minha apresentação aí, tranquilo? Primeiramente, eu queria falar que eu também sou monitor ambiental formado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, né? Então, pelo curso de monitor ambiental lá no Vale do Ribeira, sou do Vale do Ribeira, natural da região do Petar, nasci em Apiaí, fui criado em Poranga, sou formado em Geografia, estudante atualmente de Pedagogia da Univesp, Estado de São Paulo, e estou como Secretário Executivo Adjunto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, coordenando o Programa de Jovens da RBMA, Programa de Postos Avançáveis e Programa Empresa Amiga da Mata Atlântica. e representante da Reserva da Biosfera do Brasil no Iberomab, na Rede de Jovens Iberomab, que eu entrei a partir de quando eu fui para a China em 2019. Então, esse aqui é o nosso logo do programa. Se alguém não estiver me vendo a apresentação ou me ouvindo, fala aí, por favor. Aqui é uma imagem do Cleiton palestrando em um curso de monitores ambientais que tem jovens e adultos misturados, é um pouco diferente do curso de qualificação profissional do Cinturão Verde para o PJ+, ele envolve pessoas que moram em torno da unidade de conservação, jovens e adultos, porque tem pessoas, senhores, que muitas vezes viviam na caça ou do corte ilegal do palmito, que passam a ser monitores ambientais, tiraram uma renda em cima disso e acabam favorecendo a conservação da biodiversidade. Então, aí, esse é o histórico, para a gente saber um pouco o histórico do trabalho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica com jovens. voltando assim, para vocês verem o nosso logo, vocês já conhecem, é um logo bonito, quem criou foi o Robert, nosso artista. E aí, em 2019, eu fui para um fórum na China com um objetivo de traçar estratégias para a CDB, que seria esse ano na China, mas não teve, por causa da pandemia, e a gente se reuniu lá com a ideia de tratar estratégias para a comercial da diversidade biológica. Foram mais de 200 jovens de 84 países diferentes, depois a gente vai ver os dados exatos na frente, na cidade de Changbaixan, nas montanhas de Changbaixan, na divisa entre a China e a Coreia do Norte. Foi uma experiência muito maluca, o Cleitão falou que foi muito importante aprender inglês e espanhol, eu não sei inglês e nem espanhol, imagina, eu fui sozinho, foi uma experiência, o Google, o tradutor, me ajudou muito, mas o VPN que meu filho baixou aqui antes de eu ir para lá, porque lembrar que Google e Facebook não funcionam sem o VPN na China, que é bloqueado pelo governo. Então o engajamento do programa de jovens em relação à juventude, o engajamento da Unesco, do programa Man and Bios em relação à juventude começou em 2016, no quarto congresso mundial, que foi na cidade de Lima, no Peru. E nesse momento, eles resolveram que era importante o envolvimento dos jovens nas temáticas reservas da biosféria, principalmente por quê? para dar continuidade nessa luta. Porque a gente sabe que gente para destruir os agroindustriais, a galera da construção civil, da indústria, eles são muito bem organizados, mas quem vai dar o trabalho, continuidade, é o trabalho do Alexandre Crobre no Rio Grande do Sul, por exemplo. Quem vai dar a continuidade é o trabalho do João Bosco no Ceará, que muitas vezes a gente fica dependendo de governo, e lógico que é importante ter gente do governo, tem gente do governo, no Sergipe, por exemplo, mas eu sou funcionário público, sou professor do governo do estado de São Paulo, atuo na reserva da biosfera de São Paulo, vou dar continuidade ao trabalho do pleito em São Paulo e no Brasil, que é uma coisa com missão de professor, mas a Unesco ficou preocupado, porque a maioria das pessoas que trabalham com reserva da biosfera no mundo estão com mais de 50 anos de idade. Isso é uma preocupação. E aí pensou-se a ideia de estar renovando, principalmente assumindo uma missão nova aqui, então a ideia principal é que nós assumimos a missão do clínico, do Alexandre Crobre, do Afrânio, de todas as pessoas para dar continuidade. E lógico, tentar envolver pessoas do governo, porque a gente depende do estado e do governo também para conseguir as unidades de conservação, as áreas protegidas e assim por diante. E aí, um ano depois, em 2017, 282 jovens se reuniram de 142 reservas da biosfera diferente, de 85 países se reuniram no primeiro Fórum da Juventude na Itália. Nesse Fórum foram traçados várias estratégias e teve uma declaração, esses documentos eles têm no nosso site, naquela parte do Fórum dos Jovens, vocês podem estar baixando a declaração do Fórum da Juventude de 2017 da Itália, em todos esses documentos listados aqui, a declaração do Iberomab e a declaração da China na qual estava presente. E aí, iniciou-se esse momento de integração dos jovens na temática reservas da biosfera. Fomos representados pela bióloga Ana Grausse e o senhor Irman do Poço Avançado da Reserva da Biosfera do Betari. Eu, nesse momento, eu não fui e principalmente no momento que foi uma loucura, eu fiquei com medo do inglês porque o evento era todo inglês na Itália e acabei indo na China porque o evento era todo inglês que foi bem mais difícil. E teve também o segundo Fórum da Juventude em 176 jovens, eu me confundi, o primeiro que foi mais de 200, de 83 países na cidade de Changbaixan, na China, no qual eu fui representado na RBBA. Bem, isso aqui é uma imagem do nosso stand, nós tivemos um stand exclusivo no Fórum da China que eu articulei com o senhor David Zhuang que possibilitou nós estarmos apresentando a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no território chinês. A gente pode ver aqui essa moça aqui, ela mora em Portugal, ela é brasileira estava apresentando uma Reserva da Biosfera de Portugal lá e ela estava nesse momento, eu fotografei ela, falando do tamanho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e aí nesse momento falando dos benefícios e da grandeza dela, se é maior do mundo, isso é um... nós somos muito bem falados lá fora, podemos dizer, isso aí segue em nós como um exemplo. A coordenação do Programa de Jovens está comigo e aí a gente seguir. Então, o que é o Programa de Jovens da RBMA? Então, ele foi instituído em novembro de 2019 durante o encontro anual da RBMA na Bahia, na cidade de Mato de São João. No caso, ele foi criado e apresentado para os nossos conselheiros com a missão de formar uma rede de jovens atuantes do território da RBMA que possam ter mais instrumentos do protagonismo junto às ações da conservação, desenvolvimento sustentável e pesquisa na área da Reserva da Biosfera. a gente sempre tem que estar ciente que essa a gente sempre tem que trabalhar dentro dessas três linhas de ação, dentro do nosso plano de ação, das ferramentas que a gente vai desenvolver e dos projetos que a gente tenta captar recursos para o programa, que é uma das metas nossas, captar recursos para desenvolver as ações também. O programa de jovens da RBMA é um fruto dos diversos trabalhos desenvolvidos com e por jovens pela reserva e atende a demanda internacional do programa MAB-UNESCO com o objetivo de integrar e preparar as novas gerações para assumir a missão de defender a reserva da Biosfera buscando novas energias para implantar suas três funções básicas, ou seja, para dar continuidade à luta, como eu falei anteriormente. Primeiramente, a gente elaborou isso, depois vou mandar essa apresentação para vocês e vocês podem estar sugerindo mudanças, a ideia é essa da democracia do grupo. E o presidente elaborou um plano de trabalho para o programa de jovens preliminar, claro que agora com a colaboração de vocês a gente pode estar melhorando ele. O principal objetivo do programa é estabelecer uma estrutura geral para melhorar o desenvolvimento socioeconômico dos jovens que vivem na reserva da Biosfera da Mata Atlântica e apoiar seu engajamento na luta pela conservação, desenvolvimento sustentável, pesquisa, ciência e educação ambiental, os três princípios básicos da RBMA. Então, esse plano visa orientar o programa e organizar suas atividades através das linhas de ação da RBMA e da visão geral do programa Amado mesmo. Então, nós temos nove linhas de ações no programa. Quais são elas? Formação da rede de jovens, que essas nove linhas de ações são divididas em algumas fases, não estão aqui na apresentação, mas a gente vai estar construindo. Então, nós estamos na primeira fase, que é a formação da rede de jovens. Estamos estruturando nesse primeiro momento para tentar realizar um primeiro encontro presencial de jovens previsto com a MAI, como eu falei para vocês. E a gente vai ver se vai fazer em abril ou maio no Ceará ou na semana Mata Atlântica, conforme planejado. Isso tudo vai depender da decisão de vocês dentro da agenda que a gente vai falar depois dessa apresentação, tentar marcar uma reunião por mês durante o decorrente até o mês de fevereiro, para a gente ter uma agenda de trabalho conjunto para dar continuidade às ações. Elaboração de propostas para a realização de encontros presenciais a cada dois anos. Ou seja, nós vamos ter que elaborar, buscar recursos, ver como a gente financia a vinda de vocês. Por exemplo, vamos pagar a passagem de vocês para virem para uma reunião no Ceará, para vir na reunião de São Paulo. Vamos fazer campanhas, vaquinhas, vamos captar um recurso específico, vamos através de um edital. Então, isso tudo a gente vai trabalhar em conjunto. Elaboração da agenda da realização de encontros virtuais a cada trimestre. Então, essa é a primeira proposta, mas a ideia é fazer mensal, até para fortalecer, igual a reserva da Bessera do Cinturão Verde vem fazendo, caso vocês achem necessário, caso vocês achem que seja bimestral, acho que vai ser a próxima discussão. Elaboração de estratégias na atuação política, social e cultural em âmbito local e regional dentro das funções básicas da RBMA, que são aquelas conservação, educação, ciente, conhecimento tradicional e desenvolvimento sustentável. Elaboração de estratégias de comunicação e de ferramentas para a mobilização da rede de jovens. Ou seja, dentro do nosso plano de ação, nós vamos usar o WhatsApp só como ferramenta, ou já vai usar o Facebook, como a rede Iberomab faz, montar um grupo no Facebook, aí eu vou ver as sugestões de vocês, nós vamos trabalhar, também não só, eu não quero só reproduzir o que tem já, mas eu quero ouvi-los, ver se Facebook, WhatsApp, a gente ir montando as estruturas como a gente pode estar, grupo de e-mail e assim por diante. Elaboração de estratégia de apoio às entidades de comitês estaduais, postos avançados e da Secretaria Executiva da RMA. Ou seja, como vocês podem apoiar o Comitê Estadual do Rio Grande do Sul, o Comitê Estadual do Paraná. Como vocês podem apoiar os postos avançados do Estado de vocês, de como vocês podem apoiar a Secretaria Executiva, principalmente na elaboração de projetos, na mobilização, pelas políticas públicas, dos ataques, as questões ambientais, a gente vai estar sempre se mobilizando. A questão da mobilização é muito importante para as pessoas verem que nós estamos vivos, pelo menos. elaboração de um código de ética e regimento interno para o bom funcionamento da rede. Ou seja, um regimento interno e um código de ética baseado no regimento interno da reserva da biosfera da Mata Atlântica para a gente ter um bom funcionamento da rede. Esse é um documento que a gente vai ter que preparar também. A ideia de que a gente comece, cada um pode estar trazendo suas contribuições. Na próxima reunião a gente vai pensar em grupos de trabalho, o que vai fazer o que, e a gente dividindo tarefas. elaboração de estratégias de captação para a realização das atividades previstas pelo programa e elaboração do plano de intercâmbio de troca de experiência entre os jovens. Essas são nove listadas por mim com alguns amigos, consultando reuniões, apresentando para os conselheiros dentro do programa de jovens. Pode haver mais? Pode. A ideia é esse documento que ele tenha construído por todas as mãos, por nossas mãos. bem, o programa ele conta com uma comissão, que é uma comissão criada durante a 27ª reunião do CN, que foi no ano passado na Bahia, no município de Marcos São João, que é composta por eu, coordenador do programa, Maria Luísa Dias, Sérgio Pompeia, Meire Sorage, Laipo José Cel, Rodrigo Castanho, Israel Mário Lopes, ou seja, essa comissão ela tem alguns representantes aqui, o Rodrigo Castanho, o Israel, e eu, infelizmente, estamos com uma baixa de representação, mas a gente quer que eles participem mais para eles também conhecerem os resultados do programa. Então, a observação central, a adesão ao programa é voluntária, não havendo nenhuma remuneração para atuar no programa e na rede, ou seja, é uma adesão voluntária, vocês estão aqui voluntariamente, mas isso nada impede se a gente conseguir construir um projeto, para desenvolver e assim vocês atuarem como consultores da sua região desde que a gente construa pelo Instituto Amigos da Reserva da Biosfera, e a gente consiga alcançar um recurso dentro do programa de jovens. Então, existem várias possibilidades, mas dentro do programa de jovens da rede, a atuação é voluntária. Bem, nós tivemos oito indicações até agora, o Estado de Salaral, o André Luiz que está com nós aí, no Estado de São Paulo também temos do Israel, que todo mundo se apresentou, então não vou fazer a apresentação, só de quem não está aqui. Tivemos a apresentação, a recomendação também, a indicação da Bárbara Santana, que é engenheira ambiental, estudante de engenheira ambiental, e a Bárbara estudante de gestão pública, também se apresentaram, estão aqui conosco, as duas meninas do Estado de São Paulo. Também tivemos indicação do Estado do Rio Grande do Norte, infelizmente não estão aqui, chegou hoje a indicação, Daniel da Silva e a João Maria Souza. No Estado de Sergipe, a Ellen, infelizmente ela teve o problema, a cama ideal se expõe no grupo lá, também não pode estar presente, é moradora do Poço Avançado, reserva da Vida Silvestre, Mata do Junco, então vai atuar com nós lá em Sergipe. Também no Estado do Paraná temos a Ana Paula, que está aqui conosco, Mata e Natura. Temos no Mato Grosso do Sul o Jefferson, que infelizmente ele não pode estar aqui, ele veio no começo da reunião, mas ele se justificou comigo pelo WhatsApp, que não ia poder continuar, mas depois ele ia acompanhar pela gravação, que o Robert vai disponibilizar no Cine Biosfera. E também ele é funcionário do Imaçu, então ele é um dos jovens que é funcionário público. Então ele faz parte do órgão público, então ele espera que continue firme na rei para dar continuidade ao trabalho lá. No Estado de Santa Arinã nós temos a Graziele Dias Blanco e temos a Taiene Freitas Rosa, indicados pelo Comitê Estadual, as duas estão aqui, se apresentaram para nós também. E no Rio Grande do Sul nós temos a Letícia e o Leonardo, que foram, que também estão aqui conosco e se apresentaram. Então esses são os jovens que compõem por enquanto, espero que a gente consiga alcançar, já aumentamos, chegamos a oito, então falta nove estados, que estão compondo nossa rede de jovens. Bem, aqui segue algumas fotos da Ana Graucia no Encontro de Jovens na Itália, com o Irma, ela foi lá nos representar, ela é lá da minha cidade, de Poranga, professora bióloga também, professora de biologia do Esquim do Governo do Estado de São Paulo, que foi nos representar lá. E algumas fotos dela, algumas imagens durante a visita dela, para vocês saberem, verem, está apreciando. São jovens de reserva da Biosfera do mundo todo aí, isso aí é onde foi o local do fórum. Isso aqui já sou eu, no fórum da China, reserva da Biosfera Baixã e Baixã, com o Diego, da Reserva da Biosfera Bosque Seco do Equador, grande amigo, guerreiro aí, que a gente pode se unir na América Latina aí, estamos em contato sempre, no primeiro encontro de jovens realizado virtual da Rede do Estado de São Paulo, mais a comissão, eles estejam presentes. E a gente, vamos aí, se a gente ainda, no próximo encontro, a gente fazer um, pelo menos, planejar pelo menos uma live esse ano, que eu já tenho ideias aí para levar para vocês e pôr algumas pessoas para estarem debatendo alguns assuntos, principalmente, estou pensando em trazer o Israel aí, que tem o caso lá do Paraná-Piacaba, tem o Leonardo, guardião da Floresta de Jaraguá, e a gente vê a indicação de vocês, alguns jovens que possam trazer a luta e a experiência das suas regiões, e eu estou pensando em trazer o Diego, novamente, para estar palestrando para nós aqui, e o Lázaro com o Axel, mais, isso aí é um plano, vamos estar falando na outra reunião, e a gente vai ver a viabilidade disso. Isso aqui é uma linha do tempo, uma foto que eu tirei de lá, de quando a Unesco foi criada e dos vários órgãos criados, a partir da criação da Unesco, 1945, a evolução do envolvimento e da governância sobre a questão ambiental a nível global, isso aqui é um vulcão lá em Changbaixan, na reserva da Biossele em Changbaixan, a gente foi visitar um vulcão adolescido, isso aqui é a Marielle, que é a coordenadora, diretora executiva da Unesco lá na China, isso aqui é o hotel que nós ficamos, que é um absurdo, olha o tamanho do hotel, em cima dele é um barco, até quilombola, eu sou descendente de quilombola, até falei, a gente está aqui falando de meio ambiente num hotel desse que destruiu umas três montanhas, eu não poderia deixar de passar isso, a minha crítica, sou formado em geografia, vocês são amigos da América Latina, isso aqui é uma foto do hotel que nós ficamos lá na China, eu com o senhor David Zhang, que é o jovem responsável pela organização do evento lá, e aí espero que nós consigamos estar presente, pelo menos um de nós aqui estar presente, provavelmente seja um de vocês, lógico que a Unesco deu uma estendida para os sêniores até os 38 anos de idade, então eu ainda estou no programa como sênior, mas não represento os jovens mais nas viagens, tem que mandar alguém de 18 a 35 anos, isso vou como sênior, a gente vai ter que ter um processo envolvendo as outras reservas da Biosfera para o próximo congresso em Nova Iorque, então tem a rede brasileira, já foi duas vezes a reserva da Biosfera da Maracrante, então a gente tem que abrir oportunidade para que outra reserva da Biosfera do Brasil também possa ser representada, isso aqui é eu fazendo a apresentação lá com a Milena, Melissa, Melina, desculpa, Melina, lembrei, Melina é o nome dela, ela é brasileira, descendente de chinês e foi meu anjo da guarda na China porque eu não sabia falar inglês e foi para ela que eu liguei e o Clayton ligou e achou ela quando eu estava meio que perdido no aeroporto, aquele gigantesco aeroporto de Beijing, foi uma loucura, gente, depois eu conto paralelamente para não comer mais a reunião, mas foi uma coisa assim maluca, eu fiquei perdido das 5 horas da manhã às 8 horas da manhã no aeroporto, imagina, e ninguém me entendia, o meu inglês decorado, que eu fui com algumas frases decoradas, foi um horror, mas foi uma experiência muito boa, consegui, então essa aqui é a equipe lá, me dei muito bem com eles, eu fiquei nesse time, então eu tinha asiático, oriental, inglês, e a gente fez um time lá com o nosso plano de ação, tanto que eu não entendi muito, mas eu escrevi no inglês lá e eles escreveram no mandarim ali na língua deles, e aí nós tivemos a primeira reunião virtual com essas pessoas, essas listas de presença, então que foi no dia 29 de abril desse ano, foi muito interessante, e aí, e hoje chegamos nessa reunião, isso aqui é o Diego Aguirre, da Reserva da Biosfera Bosque C, grande amigo, foto da nossa primeira reunião de jovens, da nossa Reserva da Biosfera, área atual da RBMA, e aqui os nossos contatos, é isso, muito obrigado, deixa eu encerrar por aqui, para a gente pensar nas nossas datas aí, para a gente poder estar intercerrando a reunião, já passou quase meia hora, estou segurando vocês aqui, então gente, não sei se tem alguma dúvida, tem cinco questões aqui, deixa eu ver, que eu estava vendo o cheque, muito bem, bem, Letícia, tudo bem, quem está fazendo, Letícia teve que sair, vamos lá gente, depois a gente põe no grupo, agora só precisa fechar uma reunião, fazer uma agenda para nós, então vamos lá, vamos tentar fechar uma agenda, o que vocês acham de uma reunião por mês para vocês, uma a cada dois meses, uma por mês estava bom, porque é mais, que integra melhor nós, uma reunião por mês ou uma bimestral, o que vocês preferem? Reunião por mês eu acho que é uma boa estratégia. Gosto dessa ideia também. concordo, uma por mês, até mesmo para a gente se conhecer melhor, está mais interagindo. Concordo com uma por mês também. Eu também concordo, uma por mês. Se tem alguém que tenha alguma dificuldade em ser uma reunião com uma por mês, foi por unanimidade, o Patrick ali que me desistiu, então tranquilo. Então, você tem que terça ou quarta-feira? Leir, terça ou quarta-feira é de manhã ou é tarde? Período da tarde. Ah, tá. Na terça e na quarta eu não posso de manhã, mas na tarde eu posso qualquer horário. Não, período da tarde esse horário geralmente a gente vai manter. Aí eu pus entre terça e quarta-feira que eu já tive alguns jovens que falaram para mim que quarta-feira tinha compromisso nesse horário. Aí eu falei, eu pensei assim, o que vocês acham de terça-feira das 15h às 17h e aí depois eu vou para o dia aqui na agenda. Terça-feira às 17h uma vez por mês. Ok? Tem alguém que tem problema? Maravilha. Se tiver alguém que tiver algum problema escreve no chat aí para a gente ver. Então é o seguinte, eu estava terça-feira então para a proximidade das 15h às 17h. O que a gente pode marcar? Uma. 20 de noubro. 17 de noubro. Leis, posso fazer uma pergunta? Você pode? Acredito que para abranger a galera que de repente não possa na terça ou pode só num dos turnos desses dois dias possíveis tentar fazer um mês cada dia de repente. Pode ser. em outubro numa terça e novembro numa quarta, por exemplo. Pode ser, maravilha. Maravilha. Tem um contorno. Legal. Tem um contorno também. PJ. Deixa eu só marcar aqui e já falo para vocês. Muito bem. olha o que vocês anotam aqui na agenda de vocês depois que eu vou no grupo lá. Dia 20 de outubro das 15h às 17h. 20 de outubro. dia 17 de novembro. Dia 18 de novembro. 18, uma quarta-feira. 18 de novembro. E a nossa última reunião de a gente vê a localidade de fevereiro para a gente fazer reunião antes de março, abril e aí tem as reuniões na reserva. Então, dia 15 de dezembro. O que vocês acham? Desculpa por isso. É 15 de dezembro? 15 de dezembro. Se quiser, a gente muda. Se tiver alguém com problema com essa coisa, a gente muda. Então, é o seguinte, vamos lá. A gente joga. Próxima reunião de outubro. 18 de novembro. E 15 de dezembro. O que é a ação da rede? O que é que cada um, como que cada um de nós, então, vocês já podem ir pensando nisso. Depois eu vou pôr no grupo, vou mandar um modelinho de plano de ação, mas o que cada um de vocês, vocês podem anotar aí, podem estar fazendo para ajudar. Lógico, nós estamos na pandemia, então, lembrar que estamos em pandemia virtual, mas é um plano de ação dentro das três funções básicas da reserva da biosfera, para que a reserva da biosfera possa estar sendo cada vez mais reforçada e complementada dentro dos seus comitês estaduais, suas respostas lançadas dentro das três funções básicas. Ou seja, como que um jovem pode estar atuando para apoiar a RDMA dentro das suas três linhas de ações. Nos territórios que vocês atuam. Não? Aí, sugestões, claro, a gente pode fazer. Ah, podia ter uma coisa muito legal lá para o norte do estado de São Paulo, no meu caso. Eu não moro, mas eu estou na região de Batuba, eu tenho amigos, tem posto avançado, e a gente vai... São sugestões. E aí, no caso da sua região, onde vocês acham? Como que a gente pode estar atuando? Lógico, a gente vai estar continuando conversando pelo grupo do WhatsApp, a gente pode estar trocando figurinhas paralelamente. E é isso. Então, a gente vai estar pensando já na elaboração do nosso plano de ação. E a gente tem que pensar de uma coisa central. Como a gente pode estar atuando sem recurso dentro das áreas que a gente mora? A preservação da Mata Atlântica dentro das três linhas de ações. E como a gente vai fazer para estar viabilizando o encontro presencial da reserva do meu sério? E como a gente vai... pode estar viabilizando a realização desse encontro? Como eu falei para vocês, vamos fazer... entrar em edital, vamos fazer campanha, vamos fazer barquinhas para estar pagando a passagem, por exemplo, de vocês para participar do encontro presencial. Ou... Eu vou pagar do meu bolso. Então, a gente tem que saber que a gente está num momento crítico. A gente, como o Cleiton falou lá atrás, tem momentos que a gente tem apoio financeiro de governos estaduais, do Ministério do Meio Ambiente, tem momentos que não. para a gente poder estar realizando nossas atividades. Claro, que não importa que a gente se reinventou com esse momento de pandemia, com a questão do encontro online. A gente, por exemplo, poderia estar se esperando para fazer esse encontro se fosse presencial. Hoje, a gente já se encontra, já pode começar a trabalhar. Então, é nessa linha. Não sei se eu fui claro, mas a gente pensar em nosso plano de ação e eu queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Positividade. lá, mas tem mesmo. Todo mundo está aqui conosco. Espero que seja uma luta eterna, principalmente os moradores da Mata Trântica, a Bárbara, que mora de perto de casa. É uma coisa assim, lutar pela justiça social, pela conservação ambiental, pela igualdade social. Isso é o aprevo que o PSC e o Cleiton Lino são lutas eternas. Eu espero que eu esteja errado, que eu não seja eterno, que um dia a gente descanse. Mas a gente não pode parar. Os direitos humanos que têm aí 72 anos de reconhecimento e hoje as pessoas falam se você vai direcer direitos humanos para bandido, tem essa palavra. E as pessoas esquecem que o mundo não foi um grande período de igualdade. Muito obrigado, meus amigos. Vamos deixar a palavra para o Cleiton, para alguém mais de vocês que quiser falar alguma coisa. Mas eu vou parar a reunião e depois encerrar a nossa reunião. Muito obrigado. que o Cleiton Lino